A 12ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 10ª legislatura em... Olá, agora são 9 e 7 e eu volto a falar direto do plenário, onde foi aberta neste instante a reunião extraordinária da manhã desta sexta-feira. Na pauta está o projeto que contém o plano Recomeça Minas, que tem o objetivo de ajudar Minas Gerais na recuperação econômica depois da crise causada pela pandemia de coronavírus. O projeto está em pauta em segundo turno, já pode ser votado e depois segue a sanção do governador, caso seja aprovado pelos parlamentares. Nesse momento, o deputado Gustavo Santana faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Isto posto à presidência, passa a receber proposições e conceder a palavras, oradores e inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar nº 53, barra 2021, projetos de lei nº 2.568, 2.641, 2.642, 2.647, barra 2021. O requerimento nº 7.601, barra 2021. E comunicações das comissões de saúde e de educação do deputado Betinho Pinto Coelho. Proferem discursos do deputado Betão Arlen Santiago. Não havendo outros oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento que o presidente da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas comissões de saúde e educação. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos. Encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para o extraordinário de amanhã, dia 30, às 9, 14 e 18 horas, nos termos dedicais de convocação. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não há oradores inscritos, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. A presidência esclarece que essa reunião será realizada de forma remota, nos termos da deliberação da mesa 2.762, que foi em seguida modificada pela deliberação também da mesa de 2.763, ambas de 2.021, observando-se as seguintes diretrizes. As deputadas e os deputados deverão usar exclusivamente a plataforma Cileges para registro de presença, inclusive para recomposição de coro. Os parlamentares poderão discutir a proposição constante na pauta em fase de discussão, devendo, para tanto, efetuar a inscrição exclusivamente pela plataforma Cileges. As inscrições para discussão serão preservadas para as reuniões subsequentes até o encerramento da discussão. Para fazer a parte na discussão, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. Os parlamentares poderão encaminhar a votação das proposições constantes na pauta pelo prazo de 10 minutos. Para tanto, devem se inscrever exclusivamente pela plataforma Cileges. Não será admitido à parte no encaminhamento de votação nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 162 do Regimento Interno. A matéria será submetida à votação pela plataforma Cileges. Concluído o processo de votação, não será permitida a retificação de voto. Os parlamentares poderão fazer uso da palavra para a declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever exclusivamente na plataforma Cileges. Será cancelada, nos termos do artigo 245 do Regimento Interno, a inscrição do deputado que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase. Nos termos de edital de convocação e não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com apreciação da matéria constante da pauta. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2.442 de 2021, do deputado Agostinho Patruzzi e os demais 76 parlamentares desta Casa, que institui o plano de regularização e incentivo para a retomada da atividade econômica no Estado de Minas Gerais, recomeça Minas e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência fará suspensão dos trabalhos, vai suspender os trabalhos. Olá, agora são 10h38 e a reunião de plenário que havia sido suspensa pelo deputado Agostinho Patruzzi foi reaberta após os entendimentos entre os parlamentares. Vamos acompanhar a reunião. que recebeu o número 2, uma do deputado Tadeu Martins, que recebeu o número 3, uma do deputado Agostinho Patruzzi, que recebeu o número 4 e uma dos deputados Sargento Rodrigues Alencar da Silveira Júnior, que recebeu o número 5. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, as emendas serão submetidas à votação, independentemente de parecer. A presidência informa ao plenário que será feita a correção por meio de errata, no parecer, para o segundo turno do projeto de lei número 2.442 de 2021, emitido pela Comissão de Fiscalização Financeira e publicada em 30 de 4 de 2021, para adequar sua redação ao que foi efetivamente aprovado na sexta reunião extraordinária da referida comissão, em 29 de abril de 2021. A errata refere-se à correção do artigo 34 do substitutivo nº 1, apresentado ao referido parecer, para nele inserir a proposta de emenda nº 42 do deputado João Magalhães, aprovada pela citada comissão, mas que não foi devidamente incorporada à nova redação do parecer. Vem à mesa o seguinte requerimento, solicitando a votação destacada do deputado Raul Belém, líder do bloco, deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando a votação destacada dos incisos 3 e 4 do artigo 28 do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do regimento interno. Vamos passar a palavra para encaminhar a votação. Com a palavra para encaminhar a votação, deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero aqui, presidente, cumprimentar os ilustres colegas deputados que se encontram também aqui no plenário. Nosso grande veterano, deputado João Leite, que aqui se encontra. Lúcio deputado Antônio Carlos Arantes, Carlos Henrique, Gustavo Aladares, Noraldino Lima, deputado Bartô e aqui à nossa, à direita, um pouco mais já na entrada do plenário, o deputado Alencar da Silveira Júnior. Presidente, eu pedi para encaminhar a matéria, entendo que não devo gastar aqui os 10 minutos necessários, até porque o avançar da hora e as tratativas que deveriam ser feitas já foram feitas e concretizadas para o último aperfeiçoamento do texto. Presidente, eu quero aqui falar hoje mais especificamente em nome do setor de entretenimento. O setor de entretenimento, o nosso Estado, está há um ano e um mês absolutamente fechado. E hoje, presidente, os que sobreviveram dessa crise da pandemia do coronavírus, 40% do setor de entretenimento em nosso Estado quebrou, faliu. Por isso, presidente, eu queria primeiro agradecer ao presidente Agostinho Patrus, parabenizar pela grande iniciativa do projeto Recomerça Minas, um projeto que realmente conseguiu, ouvindo a todos os deputados e deputadas, ouvindo diversos segmentos da atividade econômica de nosso Estado, conseguimos chegar a bom termo, eu diria, presidente, talvez não 100% de um texto a apresentar à sociedade, mas o conjunto de deputados e deputadas, nós conseguimos, cada um de nós, dar uma singela contribuição para que o texto de iniciativa do presidente dessa Casa, o deputado Agostinho Patrus, pudesse chegar nesse momento de votação, acontento, atendendo aí, eu diria, a grande maioria das reivindicações da atividade econômica do nosso Estado. Mas volto, presidente, a insistir, 40% do setor de entretenimento faliu, quebrou. E a gente percebe que vários colegas deputados, como já citei aqui, o deputado Tito Torres, o deputado Gustavo Mitri, o deputado Cleitinho Azevedo, esse deputado, o deputado Alencar da Silveira Júnior, nós estamos empenhados em buscar uma solução. Por fim, presidente, apresentamos aí, o deputado Alencar, uma última emenda, fazendo uma correção aqui, para que o setor de entretenimento não venha sofrer tantos prejuízos a mais ainda, porque eles não podem funcionar. O setor de entretenimento do nosso Estado só poderá funcionar de forma acontento a partir do fim do decreto de calamidade pública da pandemia do coronavírus. Portanto, ainda terão que esperar alguns meses. E para isso, presidente, nós, eu e o deputado Alencar da Silveira Júnior, apresentamos uma emenda corretiva aqui, que diz respeito, estendendo e deixando claramente essa questão do setor de entretenimento. Ou seja, após o fim da pandemia, eles terão, nos primeiros seis meses após o fim da pandemia, 60% de desconto. Nos outros seis meses, 50% de desconto. E nos últimos seis meses, 40% de desconto, eu diria, para aliviar esse desconto no rol dessas taxas, e principalmente aquelas taxas vinculadas à vistoria do Corpo de Bombeiros, eles estão aqui suplicando e pedindo, pelo amor de Deus, para que essa emenda seja aprovada aqui em conjunto com os demais colegas deputados e deputadas. Então, uma emenda pensada, construída a várias mãos, e eu tenho certeza, presidente, que trará aqui uma notícia, um alento ao setor de entretenimento. Esperamos que esse setor tão relevante, que gera emprego, que gera renda, que gera atributos, possa novamente, ao final da pandemia, retomar o fôlego e iniciar as suas atividades, para que realmente o nosso Estado também volte a crescer com a contribuição desse setor. Parabéns, presidente Agostinho Patruz, pela brilhante iniciativa. Parabéns ao conjunto de deputados e deputadas que souberam entender a necessidade da Assembleia de Minas, mais uma vez, pioneira, e socorrer a economia do nosso Estado. E o mais interessante, senhor presidente Agostinho Patruz, que não partiu, muitas vezes, daqueles que falam que têm uma larga experiência na atividade comercial. Partiu da sensibilidade, como sempre, política do conjunto de deputados e deputadas. Conjunto de deputados e deputadas, senhor presidente, que têm uma sensibilidade humana e social muito mais capazes de entender, reconhecer e aferir essa necessidade para apresentar soluções, como foi o caso que eu destaquei aqui ontem, da emenda de nossa autoria, onde nós estendemos também a possibilidade de abertura de crédito à pessoa física, ao trabalhador autônomo, àquela senhora que fabrica o seu salgado, ao marceneiro, ao eletricista e tantos outros, ao aquele cidadão que mexe numa serrareria e tantos outros que lidam com a economia informal e que não teriam sido contemplados. Parabéns ao presidente Agostinho Patruz pela brilhante iniciativa. Parabéns ao conjunto de deputados e deputadas e à Assembleia. Mais uma vez, dá um exemplo à Minas Gerais, que a Assembleia de Minas realmente cumpre o seu papel quando é poder e voz do cidadão. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Pela ordem, presidente. Com a palavra, pela ordem, deputado Bartô. Por favor, lê as emendas, leitura das emendas, para a gente poder ficar mais ciente. É regimental. Solicito ao segundo secretário a leitura das emendas. Emenda ao projeto de lei, 2442 de 2021, em segundo turno. Acrescente-se onde convier. Os benefícios fiscais previstos neste artigo aplicam-se ao contribuinte optante pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, simples, nacional, instituído pela Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que realizem o recolhimento apartado do diferencial de alíquota do ICMS ou ICMS antecipação. Emenda número 2 ao projeto de lei 2442 de 2021. Emenda aditiva que fica acrescido ao artigo 17 do projeto de lei que adiciona parágrafos no artigo 12 da lei 6.763, de 1975, o seguinte parágrafo 93. Artigo 14. Artigo 12. Parágrafo 93. Fica autorizado o deferimento nos termos de regulamento do recolhimento do imposto devido por substituição tributária ICMS-ST durante a vigência de estado de calamidade pública no Estado, assim reconhecido por ato da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais pelo prazo de até 150 dias após a data em que deveria ser recolhido. emenda número 3 ao projeto de lei 2442 de 2021, em segundo turno, desse a seguinte redação ao caput do artigo 13º e acrescente-se o inciso 10. artigo 13º. Artigo 13º. Fica reduzida em 50% até 90 dias após o término da vigência do Estado de calamidade pública ao Estado em decorrência da pandemia do Covid-19 causada pelo coronavírus, a carga tributária relativa ao ICMS incidente no fornecimento de energia elétrica e estabelecimento destinados às seguintes atividades, indústrias e empresas situadas na área do projeto Jaíba. Emenda número 4 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 2442 de 2021, de segundo turno. Desse ao caput do artigo 30 a seguinte redação. O valor do benefício de que trata o artigo 27 será de R$ 600,00 e será pago em parcela única. Emenda número 5 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei 2442 de 2021, em segundo turno. Desse ao caput do artigo 32, do substitutivo número 1, a seguinte redação. Ficam reduzidos no exercício de 2021 os valores das taxas de que tratam os sub-itens 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, e 1.2.4, e 1.2.5, e 1.2.6, e 1.2.7 da tabela B da lei número 6.763 de 1995, em 60% por seis meses, 50% nos seis meses subsequentes e 40% nos seis meses seguintes, relativas às atividades do setor de eventos técnicos-científicos, esportivos, corporativos, culturais e sócios e sociais de entretenimento. com a palavra para o encaminhamento de votação, deputado Ulisses Gomes, pelo prazo de 10 minutos. Agostinho, demais deputados, deputadas que nos acompanham, me ouve, presidente. Estamos te ouvindo bem. Ah, sim. Obrigado, presidente, deputados, deputadas. Presidente, hoje é um dia, sem dúvida, primeiramente, para comemorar. Um dia especial porque a iniciativa da Assembleia Legislativa, através da liderança de Vossa Excelência, ao propor esse projeto de lei tão importante, dignifica o Poder Legislativo ao enfrentar de forma tão importante nesse momento essa pandemia. A Assembleia, presidente, com a iniciativa de Vossa Excelência ao apresentar esse projeto de lei, teve uma proposta assinada por todos os deputados. Dificilmente a gente consegue ver projetos que tenha tamanho apoio e participação, porque além da iniciativa e do apoio, Vossa Excelência propôs um amplo debate com a sociedade mineira, promovendo 16 debates, 16 encontros regionais, ouvindo mais de 300 ou mais de 500 pessoas, diretamente setores da economia de Minas, fazendo, presidente, aquilo que, infelizmente, o governo de Minas, na inércia durante esse período da pandemia, não foi capaz de promover. Então, eu quero, primeiramente, presidente, parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa, toda a Assembleia e os deputados que acreditaram, apostaram e participaram. Eu tive a oportunidade de participar de vários encontros via qualidade do debate, a seriedade do debate e não posso deixar aqui de registrar a importância deste processo coletivo, democrático, participativo e transparente. e também a emenda número 4 que a Vossa Excelência apresentou hoje. Essa emenda que propõe um auxílio, presidente, que aumenta esse auxílio para 600 reais, um auxílio uma força família para ajudar aquelas famílias que têm passado por essa enorme dificuldade durante essa pandemia e tem o apoio da absoluta maioria dos deputados e deputadas dessa casa, reforça mais uma vez o compromisso da humanidade. Parece que estamos com um problema com a conexão do deputado Ulisses Gomes. Deputado, estamos com um problema na conexão de Vossa Excelência. vou passar... Deputado, nós estamos com um problema na conexão... Bruno, derruba ele. Estamos com um problema na conexão do deputado Ulisses Gomes. Favor, restabelecer a conexão. Vamos passar a palavra ao deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha pelo prazo de 10 minutos. Senhor presidente, muito bom dia, bom dia também aos colegas. Faço uso da palavra de maneira bastante breve, senhor presidente, apenas para informar que a emenda apresentada pela deputada Laura Serrano e eu em plenário, ela está prejudicada porque o texto dela já foi incorporado ao substitutivo realizado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para segundo turno. Ele está inserido, a emenda está inserida no artigo 18 do substitutivo na forma do parágrafo 97 que está sendo acrescido ao artigo 12 da lei 67, 63, 75. Essa linha, presidente, vai ser necessário apenas um ajuste no parecer de redação final porque o artigo 18 constou que ficam acrescentados ao artigo 12 da lei nº 67, 63, 75 os seguintes parágrafos 87 a 96 e a nossa emenda ela constou como o parágrafo 97. Então, é necessário um pequeno ajuste na redação final, tenho certeza que pode ser feito sem maiores problemas. mas a emenda apresentada em plenário ela fica prejudicada pela já inclusão do exato texto exatamente igual no substitutivo aprovado na Comissão de Fiscalização Financeira. Agradeço imensamente a sensibilidade do deputado Elie Carpinho que ela atua na Comissão de Fiscalização Financeira porque é acatada essa importante emenda que busca ajudar aqueles empreendedores em especial do comércio que precisarão reporso dos estoques e estando sujeitos ao regime de substituição tributária teriam que antecipar impostos ao governo do Estado. Com a emenda eles poderão adquirir a deposição do seu estoque sem fazer antecipação desse imposto realizar suas vendas ter giro de caixa ter capital novamente para só então passados até 150 dias recolherem o tributo devido ainda nesse exercício fiscal portanto sem gerar impacto orçamentário financeiro também ao Estado que está a gente sabe bastante comprometido com despesas na área de saúde essenciais nesse momento de pandemia para toda a população. Então presidente feito esse esclarecimento não sei qual seria o regimento para isso mas a retirada da emenda de votação agora em plenário não é mais necessária haja vista que o texto já está incorporado ao substitutivo. E mais uma vez muito obrigado tanto ao deputado Edgar Quini quanto também a vossa excelência que eu tenho certeza colaborou para que a gente chegasse a esse texto final e peço o apoio de todos os colegas para aprovação deste parágrafo 97 dessa nossa emenda que foi inserida no texto e o substitutivo do parágrafo que está aqui encaminhando a votação pelo sim muito obrigado. Muito obrigado deputado Guilherme da Cunha voltamos a palavra ao deputado Ulisses Gomes vamos ver se está reestabelecido o sinal por favor com a palavra deputado Ulisses Gomes presidente me ouve melhor agora sim estamos ouvindo muito bem deputado por favor muito obrigado presidente eu quero continuar raciocínio não sei onde exatamente cortou minha fala mas resumidamente eu falava primeiro da importância da iniciativa de vossa excelência falava tanto do conjunto da proposta como também da emenda que propõe o auxílio as famílias que precisam neste momento e eu quero tratar um pouco especificamente desse auxílio mas antes falar da importância da forma como esse debate foi feito um debate feito amplamente com toda sociedade mineira que traz um respaldo importantíssimo ao ouvir o setor econômico fazendo tudo aquilo que o governador e o governo de Minas ao longo desta pandemia não fez o governador ontem presidente lançou nas suas redes sociais alguns comentários sobretudo falando da emenda da proposta que vossa excelência apresentou e teve o apoio de todos os deputados e deputadas dessa casa que diz respeito a proposta de um repasse de um auxílio às famílias em Minas Gerais chamado a força família essa força família que vossa excelência propôs que a assembleia legislativa ao ouvir a sociedade de Minas Gerais propôs a partir do projeto de lei do Recomeça Minas que propõe um incentivo fiscal a várias empresas a vários projetos e tem essa expectativa de uma arrecadação e o estudo que a assembleia legislativa fez o governador de Minas Gerais mais uma vez aquilo que ele fez ao longo dos últimos anos de plagiar de copiar o que a gente já chamou no ano passado do Zenoc de mentir da cara de pau do governador ontem lançou nas redes sociais presidente eu tenho aqui eu elogiei primeiramente mas eu não posso deixar apesar de ser um dia tão especial da gente aprovar um projeto importante deste comentar aqui isso que o governador fez e abre aspas aquilo que ele publicou ontem nas suas redes sociais ele diz assim apoiar as famílias que mais precisam é urgente por isso vamos pagar um auxílio de 500 reais em parcela única para aqueles que estão em situação de extrema pobreza ele continua desde o fim do ano passado estudávamos formas de fazer esse pagamento afinal encontrei um estado quebrado e estamos arrumando a casa e a solução veio do diálogo e a soma de forças pelos poderes que tem o objetivo comum de melhorar a vida do povo mentira presidente que tudo que é esse que o governador até então não apresentou o governo de Minas está batendo recorde de arrecadação e até agora não apresentou nenhuma proposta de incentivo econômico nenhum incentivo às empresas microempresas ao comércio mas sim fechou o comércio do estado a única proposta que teve ao longo desse ano de pandemia foi de 39 reais para as famílias a assembleia com a iniciativa de vossa excelência com o apoio de todos os deputados ouvindo todo o estado de Minas Gerais que apresentou um projeto de 500 reais para a família e agora vossa excelência apresenta uma nova emenda ampliando esse recurso para 600 reais é isso que o povo de Minas precisa de verdade de resultado e de ação diferentemente do que o governador Zema está fazendo apesar de estar acumulando recursos no caixa na ordem de mais de 10 bilhões de reais e não apresenta um recurso de transferência para as famílias que mais precisam no nosso estado isso é um absurdo é plágio sabe o que é plágio minha gente sabe o que é plágio está no artigo 184 do código penal crime de plágio é previsto em lei e conta com penalidades para aqueles que compiam o conteúdo sem mencionar devidamente o autor original é isso que o governador Zema cometeu ontem plágio crime mentira e eu vou entrar presidente com uma ação judicial quero convidar os deputados aqui que queiram que eu quero saber da verdade onde está nas redes sociais ele disse assim ele publicou primeiro na dele pessoal Romeu Zema oficial ele diz assim Zema anuncia auxílio emergencial de 500 reais para os mineiros depois ele põe nos seus stories comunica aos prefeitos e a todos os mineiros que mais de um milhão de famílias terão ajuda do estado com benefício de 500 reais depois na página do governo ele diz assim o governo Romeu Zema o governador Romeu Zema anunciou o pagamento de auxílio emergencial de 500 reais em parcela única para aqueles que estão em situação de extrema pobreza em nenhum momento o Zenófio mentiroso cara de pau anunciou que foi uma iniciativa da Assembleia em parceria que ouviu toda a sociedade isso é plágio isso é crime isso é uma mentira a sociedade menina menina desse resultado que a Assembleia dessa parceria dessa fila desse jogo contra o C contra o C contra o V o copia e cola quantos programas ele não fala da dívida com o nosso governo ele fala que ele está na dívida ele copia programas cortado meu cortado meu nós estamos com dificuldade na sua nós estamos com dificuldade estamos com dificuldade na sua conexão às vezes sem o vídeo fica mais fácil de chegar o seu som ok novamente eu vou colocar direto na rede de celular que pode ser a rede me ouve agora presidente sim deputado estou encerrando me ouve melhor agora agora estamos te ouvindo melhor se puder liberar o vídeo para eu encerrar a minha análise aqui presidente aí ok mas eu estava dizendo que eu vou entrar com uma ação e eu queria convidar porque para encerrar essa análise que eu estou fazendo presidente lamentavelmente tem que num momento tão importante como esse fazer essa comparação porque o governador Zenop o governador que tinha um secretário que até então deixou o governo foi chamado secretário fake news foi chamado secretário capitão américa que largou o barco e foi embora ou o Gasparzinho que sumiu ninguém via teve na assembleia e prometeu eu levei um bolo na assembleia registrando mais de um ano que prometeram venderam para a sociedade mineira para os servidores que iriam regularizar salários se aprovassem um projeto de lei para a venda com a demiga a assembleia aprovou já tem mais de um ano que isso não acontece então tem um secretário que mentia no lugar dele propunha coisas fake news e não fazia o Zema agora é como tem aquele site do Zemoleza já viram esse site do Zemoleza é o site que as pessoas copiam monografias trabalhos acadêmicos tudo mais o Zema está aparecendo isso ele copia da assembleia é o Zemoleza então lamentavelmente a gente tem que fazer essas comparações para as pessoas entenderem o que o governo está fazendo deixa de governar deixa de usar da sua condição de governador de Minas Gerais os recursos que arrecada para promover programas de incentivo de combate à pandemia porque a outra mentira é esse programa Minas Consciente que de consciente e de controle da pandemia não teve nada então o que nós precisamos agora é isso que a assembleia está fazendo a união dos deputados e deputadas que acreditam e sabem o que está acontecendo em Minas Gerais então eu quero aqui manifestar o apoio mais uma vez presidente a esse projeto a essa emenda que vossa excelência apresenta mas deixar registrado aqui que isso que o governador Zema está fazendo plágio é crime nós vamos entrar com uma ação cobrando explicações do governador do estado onde está esse estudo que ele que ele disse estar fazendo há mais de um ano e que não apresentou qual projeto de lei o governador apresentou para anunciar esse benefício esse benefício é para o estado de Minas Gerais mas a verdade é que a iniciativa da assembleia é iniciativa legislativa a iniciativa é de vossa excelência com o apoio de todos os deputados e deputadas lamentavelmente a gente tem que numa ação como essa registrar esse lamentável episódio da fala mentirosa do governador presidente obrigado eu encaminho aqui favoravelmente ao projeto a essas emendas que vossa excelência apresenta porque essas sim as emendas discutidas debatidas o projeto com toda a sociedade mineira é que merece os nossos aplausos o nosso apoio e a nossa aprovação hoje para que Minas tenha uma retomada econômica das melhores possíveis para que o nosso povo possa ter recursos renda para pagar suas dívidas e é isso que nós vamos aqui aprovar presidente parabéns a vossa excelência aos demais deputados e registro aqui o nosso posicionamento lamentável a fala do governador por não reconhecer o papel da Assembleia por não buscar diálogo mas sempre querer atacar a Assembleia Legislativa provocar os deputados e não buscar o diálogo que Minas precisa hoje obrigado presidente muito obrigado deputado Ulisses Gomes é exatamente ajudar as populações carentes e pobres que querem esta casa vamos passar a palavra agora ao deputado André Quintão com a palavra pelo prazo de 10 minutos deputado André Quintão bom dia presidente bom dia deputadas bom dia deputados público que acompanha essa importante reunião da Assembleia eu gostaria também aqui de fazer o encaminhamento pela aprovação do projeto agora em segundo turno destacando a importância do seu conteúdo foi muito feliz o deputado e presidente Agostinho Patrus temos ao apresentar já um conjunto de medidas de propostas que buscam atenuar esses efeitos econômicos sobre principalmente aqueles empreendimentos empreendedores pequenos comércios ou seja a repercussão além dessa terrível repercussão humanitária de 400 mil mortes a repercussão econômica e social também é muito forte então nesse sentido você permitir a regularização de dívidas você permitir a renegociação de débitos parcelamento e ao mesmo tempo ampliar a arrecadação do estado nesse momento e reverter essa arrecadação em incentivos diminuição de alíquotas durante o período de calamidade pública é uma operação engenhosa que beneficia aqueles segmentos que mais perderam com a pandemia nós fomos além o presidente realizou as audiências públicas por todas as regiões macro-regiões em Minas Gerais eu participei de algumas e nessas audiências foi colocado que além das propostas de recuperação econômicas mais diretas seria importante também atender aquele público atender aquelas pessoas que também tem as suas dívidas mas aí já é aquela dívida pessoal é a conta de luz é a conta de água é a falta da alimentação dentro de casa é o aluguel atrasado Minas Gerais tem mais de um milhão de famílias em situação de extrema pobreza então essa sugestão essa preocupação ela apareceu em todas as regiões vários deputados e deputadas então o presidente Agostinho Patrus ao apresentar a possibilidade de que parte desse recurso possa ser utilizado em uma parcela única para o benefício financeiro uma força um auxílio né para essas famílias mais de um milhão de famílias que tanto precisam mostram essa sensibilidade social da Assembleia porque infelizmente o governo de Minas ele não estruturou uma proposta de auxílio de benefício financeiro vamos ser sinceros aqui o governo de Minas já tinha na lei geral da pandemia que esta Assembleia aprovou ano passado nós incorporamos nessa legislação a possibilidade da transferência de renda durante a pandemia o governo federal o governo estadual começou com bolsa merenda no período depois com um repasse do governo federal de compensação de perda de ICMS a legislação federal obrigava o gasto em saúde e assistência social o governo então durante um pequeno período instituiu o renda Minas de 50 reais o programa que o governo Zema aprovou foi um auxílio de 50 reais essa que é a verdade e durante todos esses meses o governo ficou inerte não apresentou nenhuma proposta de transferência de renda e essa transferência de renda é muito necessária não é por outro motivo que 18 estados brasileiros assim já o fizeram menos entre os poucos o estado de Minas Gerais a assembleia apresenta a proposta e acho isso muito importante o presidente apresentou os deputados todos os deputados e deputadas concordaram com a importância desse benefício financeiro esse benefício financeiro quanto mais ampliado melhor porque as famílias de fato estão endividadas nós estamos vendo os dados são 19 milhões de famílias no Brasil passando fome são pessoas são exatamente essas pessoas oriundas de famílias que estão na situação de extrema pobreza a linha de corte das famílias de extrema pobreza que estão no cadastro único são famílias cuja renda per capita não chega a 89 reais por pessoa ou seja uma família com 4 membros não recebe sequer 360 reais por mês quem vai sobreviver com 360 reais por mês então queria aqui parabenizar mais uma vez o presidente da Assembleia Social Assembleia Legislativa então queria cumprimentar o presidente Agostinho Patrúcio inclusive por apresentar essa emenda uma emenda que eleva esse valor 600 reais é aquele valor inclusive que nós defendemos no plano federal se o presidente Bolsonaro se Brasília não faz aqui em Minas Gerais vai dar 600 reais porque eu tenho certeza que a maioria dos deputados e deputadas vai aprovar essa proposta agora me estranha muito o governador antes sequer da votação em segundo turno anunciar a medida como se fosse uma medida do governo estadual e aqui olha o que menos conta nesse momento é paternidade o que conta é que as famílias recebam recursos mas até do ponto de vista legislativo o governador se antespou a votação e os próprios deputados e deputadas já estavam discutindo com o presidente essa hipótese inclusive de ampliação do valor porque os estudos do recurso que poderá adivir do Recomeça Minas permitem que uma parte seja destinada para essas famílias e esse valor de 600 reais é o valor que é colocado inclusive como uma referência nacional agora o governador e aqui eu vou deixar uma sugestão deputado Ulisses concordo com a sua intervenção eu vou deixar aqui uma sugestão para o governador nós viabilizamos esses 600 reais através do Recomeça Minas através do projeto do presidente Agostinho Patrus parcela 1 se o governador tem estudos se o governador quer implantar um programa de transferência de renda para ele twittar para ele colocar na rede social olha o nosso é parcela única nós queremos que o governo de Minas permaneça institua um auxílio emergencial permanente o nosso vai ser pago até agosto do Recomeça que ele pague setembro outubro novembro e dezembro até o final do ano o federal é até julho tem a parcela única da assembleia do Recomeça Minas que pode ser pago em agosto e o governo manda nós teremos maior agilidade para aprovar esse projeto de lei porque se o governador tem estudo se o governador quer instituir vou partir do princípio que ele quer instituir eu acho importante necessário porque a gente sabe que os efeitos da pandemia são permanentes algumas medidas do Recomeça Minas inclusive tem um prazo de 90 dias depois do fim do decreto de calamidade pública então a gente tem aí uma necessidade de um auxílio mais permanente sem falar que já está passando da hora passando da hora do estado de Minas Gerais pensar numa transferência de renda básica de cidadania complementar aos programas de transferência de renda alguém pode perguntar mas deputado mas com qual recurso eu vou apontar o recurso Minas Gerais arrecada quase 800 milhões do fundo de erradicação da miséria gastou ano passado 150 milhões eu inclusive estou entrando com o requerimento presidente eu quero saber o que ele fez com os outros 650 milhões de reais que nós aprovamos o fundo de erradicação da miséria 54 milhões destes 150 gastos estão pagando o quiso de assistência social mas e os outros 650 milhões então queria que parabenizar o presidente Agostinho Patrus o conjunto dos deputados e deputadas encaminhar favoravelmente a votação ao projeto de lei em segundo turno a emenda que eleva para 600 reais nós vamos mostrar que aqui em Minas Gerais a Assembleia Legislativa a Assembleia tem responsabilidade tem sensibilidade social e nós vamos aprovar esse auxílio de parcela única de 600 reais e que o Estado encaminhe para a Assembleia um projeto instituindo um programa com a digital com o carimbo com a vontade política do governador e use os recursos do fundo de erradicação da miséria para essa finalidade e não para outro muito obrigado deputado André Quintão vamos passar agora a palavra ao deputado Gustavo Valadares pelo prazo de 10 minutos para encaminhar a votação senhor presidente deputado Agostinho Patruz deputadas deputados estamos chegando ao fim de um processo que já perdura por mais de duas três semanas a construção deste projeto do Recomeça Minas a Assembleia Legislativa se fez presente em todas as regiões do Estado buscando ouvir o empresariado mineiro aqueles que geram emprego e renda e buscando conjuntamente com eles caminhos para que possamos pudéssemos ou para que possamos na verdade sair da crise que a pandemia nos trouxe o projeto que agora está sendo apreciado em segundo turno aqui no plenário foi construído a muitas mãos teve no início dessa semana a ideia surgida do presidente desta casa de incluir no projeto um auxílio no valor de 500 reais as famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado logo que teve essa ideia o presidente me telefonou 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 ao secretário de governo nos convidou para uma conversa para que pudéssemos nos interar desta iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa cálculos foram feitos e temos hoje a estimativa de um impacto de meio bilhão de reais frente a esse auxílio de 500 reais a Assembleia se mostrou nesse momento mais uma vez sensível à voz dos quatro cantos de Minas sensível ao clamor de socorro dos mineiros que passam hoje por dificuldade como consequência dessa pandemia enfrentada de maneira inédita por todas as gerações por todas as nossas gerações é preciso dar o crédito a quem trouxe a ideia mas é preciso reconhecer também que o auxílio sairá construído através sim de uma parceria são agora através da emenda da nova emenda apresentada não mais meio bilhão de reais de impacto mas 600 milhões de reais de impacto esperamos que a gente consiga essa expectativa que a gente consiga alavancar esses recursos provenientes do refis que ora está sendo também analisado por nós no mesmo projeto há expectativa de um incremento na arrecadação que ultrapasse os 600 milhões de reais eu 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 prefiro não entrar aqui nessa discussão de quem é o pai da criança a história se constrói e foi construída ao longo dessa semana o idealizador a história já deixou escrita quem foi ou os idealizadores porque a assembleia toda assinou uma menção em rede social puxando um pouco a corda da não sei nem qual termo usar da paternidade da ideia não deveria nos trazer maiores preocupações repito a história já foi construída já foi escrita no momento da idealização do auxílio a história se construiu deputado Carlos Henrique não é um post numa rede social que vai mudar a história fosse assim eu ficaria o dia inteiro fazendo postagens em rede social para mudar aquilo da história que não me agradou então eu discordo do clima de questionamento os mineiros reconhecem quem idealizou e reconhecerão os idealizadores do auxílio ao mesmo tempo os mineiros reconhecerão o empenho a a a busca por recursos para o pagamento do auxílio a assembleia fez a sua parte o governo também fará dele o governo do estado lida hoje com uma crise que não foi construída por ele este governo chegou a sua gestão para administrar um estado que tinha inúmeras dívidas com municípios provenientes de recursos que eram de direito dos municípios que não foram repassados na área da saúde e o governo vem aos trancos e barrancos conseguindo de forma parcelada mas resolver o problema com os municípios ontem houve uma reunião do governador do estado com a presença inclusive do presidente da casa com vários prefeitos em que eles clamaram pelo pagamento da parte da dívida da saúde construída também em outra gestão o governo sinalizou que iniciará esse pagamento ainda nesta gestão clamam os municípios por mais recursos clamam a saúde por mais recursos clamam os hospitais por mais recursos clamam todos por recursos o cobertor é curto já terminando presidente eu volto aqui eu estou até buscando palavras aqui para poder superar as dificuldades e as adversidades que o meu cargo tem me imposto diariamente na assembleia não é fácil não é fácil não tem sido fácil mas eu não sou de recuar eu não recuarei seguirei com as minhas convicções e a minha convicção me traz aqui um sentimento de encaminhar o voto sim aos 600 reais ao invés dos 500 reais a minha convicção me diz que o mal estar criado de ontem para hoje não faz o menor sentido porque eu volto a repetir a história já foi escrita que este final de semana nos sirva para acalmar que Minas precisa de muito mais estes mesmos que clamam pelo auxílio que clamam por socorro são os que precisam também dos investimentos do acordo da Vale são os que necessitam também da necessidade de se votar adesão ao regime de recuperação sob pena de Minas ter que gastar meio bilhão de reais mensais com pagamento da dívida com a União que este final de semana sirva a todos para acalmar o clima que agora vivemos pelo bem de Minas e dos mineiros mais uma vez terminando a minha fala a história presidente ela já foi escrita muito obrigado muito obrigado deputado Gustavo Gustavo Aladares pelas palavras e pela determinação de vossa excelência essa presidência reconhece e o cumprimenta sempre pela forma com que conduz o seu mandato nesta Assembleia Legislativa passamos agora a palavra ao deputado Cássio Soares prazo de 10 minutos para encaminhar a votação senhor presidente nobres colegas deputados deputadas população mineira com muita alegria e satisfação que estamos aqui hoje nessa manhã apreciando matéria de tamanha relevância diante dos problemas enfrentados pela nossa comunidade pela nossa população mineira bem presidente antes de mais nada eu quero cumprimentá-lo parabenizá-lo pela iniciativa enquanto em janeiro muitos estavam descansando de férias vossa excelência juntamente com a equipe técnica da Assembleia Legislativa e alguns parlamentares ficou debruçado sobre os números do Estado de Minas Gerais números que poderiam ser trabalhados para incrementar o orçamento incrementar o caixa do Estado para que políticas públicas fossem levadas à nossa população e daí ouvindo a toda a população recentemente através das audiências públicas em todas as regiões do Estado chegou-se a esse modelo de projeto de lei tanto beneficiando aqueles devedores que desejam quitar as suas dívidas e que estão em débito com o governo do Estado bem como trazer benefícios para diversos setores empresariais comerciais que estão enfrentando problemas graves nessa pandemia enfim chegou-se inclusive e principalmente no entendimento de que a população mineira 1 milhão e 80 mil famílias que possuem renda familiar de até 360 reais ou seja de extrema pobreza necessidade primeira de poder atender essas famílias e quando a Assembleia Legislativa ao ouvir a população faz essa sugestão cria esse projeto de lei incluindo um pagamento mensal de auxílio a estas famílias demonstra o nosso papel republicano de defender os interesses da população nós não estamos aqui meu caro líder deputado Gustavo Aladares amigo Gustavo brigando por autoria eu tenho certeza que o espírito público do presidente Agostinho Patrus e o espírito público dos nossos colegas deputados e deputadas não estão preocupados com autoria com reconhecimento público nós estamos preocupados em verificar se essas 1 milhão e 80 mil famílias terão condições mínimas de sobrevivência se terão condições porque é dever do Estado que impôs severas restrições a população necessária haja vista o crescimento da pandemia nós não estamos preocupados com a autoria dessa iniciativa mas dê a César o que é de César o que nos impressiona é que a Assembleia Legislativa por todo momento por toda a trajetória dessa legislatura vem oferecendo a oportunidade do diálogo ao governo do Estado vem oferecendo a oportunidade da participação a quatro mãos das soluções para o nosso Estado e infelizmente o que a gente percebe nessa atitude do governo é de não queremos um trabalho conjunto não queremos uma parceria e há que se lembrar muito bem lembrado por vossa excelência meu caro líder de governo Gustavo Aladás que o presidente da Assembleia Agostinho Patrus chamou o secretário de governo para um diálogo essa semana anteontem e quando parece que está tudo encaminhado quando parece que está tudo em harmonia vem a desarmonia pregoada pelo governador infelizmente mas senhor presidente orientando o nosso bloco minas são muitas eu gostaria de encaminhar a votação da seguinte forma a nossa orientação claro que respeitando a liberdade de cada parlamentar é aprovarmos o substitutivo número 2 aprovarmos as emendas de número 4 e 5 rejeitarmos os destaques e as emendas 1, 2 e 3 estão prejudicadas esse auxílio de 600 reais virá sem sombra de dúvida em boa hora talvez o governo pudesse até estender e acrescentar novas parcelas é bem verdade que esse impacto será de em torno de 600 milhões de reais lembramos presidente e nobres colegas que só a reforma da previdência aprovada por esta casa no ano passado está gerando um fluxo de caixa a mais para o governo do estado neste ano de 2021 da ordem de 3,2 bilhões de reais e eu costumo dizer a política ela é para servir a população o lucro do estado é o bem-estar da população e não é dinheiro em caixa e sim políticas implementadas por toda a nossa Minas Gerais muito obrigado senhor presidente devolvo a palavra muito obrigado deputado Cássio Soares vamos ouvir agora deputado Raul Belen com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado Raul Belen bom dia senhor presidente caras colegas deputadas colegas deputados eu quero ser breve aqui no meu encaminhamento eu já tinha encaminhado no dia de ontem no primeiro turno mas eu quero mesmo é cumprimentar a Assembleia de Minas na pessoa do nosso presidente Agostinho Patrus pela importância desse projeto Recomeça Minas um grande projeto que de fato trará condições significativas na vida dos mineiros especialmente dos mineiros que tem sofrido mais as pessoas mais humildes do nosso estado que tem passado as piores dificuldades tem passado fome e através da sensibilidade do nosso presidente Agostinho Patrus e da sensibilidade de toda a Assembleia de Minas nós tivemos condições de ouvir os os quatro cantos de Minas Gerais através de reuniões que foram extremamente importantes e relevantes ouvindo segmentos da sociedade ouvindo segmento da sociedade de Minas Gerais dos mais diversos possíveis e isso com certeza foi um resultado esplendoroso para o povo de Minas Gerais que se concretizará na aprovação desse projeto logo mais então eu quero dizer que muitas vezes as pessoas nos perguntam em relação a relação do governo do Estado com a Assembleia de Minas o que nós devemos mais nos preocupar é que essa relação tem gerado benefícios claros para o povo de Minas Gerais muito claros e bons benefícios para o povo de Minas Gerais com a seriedade a honradez a correção do governador Zema no seu trabalho como poder executivo e a Assembleia de Minas com protagonismo exemplar fazendo um trabalho extremamente importante para o nosso Estado trazendo a sensibilidade de cada um de nós deputado que sente aí na pele a dor do povo nas suas cidades e isso tem sido sabido ser colhido pelo presidente da Assembleia pelos deputados para que nós pudéssemos trabalhar juntos então assim eu acho que nós saímos de hoje aqui com um grande resultado um grande resultado para o povo de Minas Gerais pouco importa sobre a autoria sobre de onde partiu o mais importante é que nós sabemos que temos trabalhado de forma muito séria temos trabalhado buscando resolver o problema da população e da população mais sofrida do Estado de Minas Gerais então em nome do nosso bloco o bloco deputado Luiz Humberto Carneiro eu quero aqui trazer um reconhecimento do governador Romeu Zema à Assembleia de Minas ao presidente Agostinho Patrus que o governador sabe a importância da Assembleia para que as coisas possam ser bem encaminhadas sabe que nós temos uma Assembleia extremamente atuante relevante com cabeças pensantes com pessoas sensíveis com pessoas que sabem sentir a dor do povo então essa união poder executivo e legislativo se faz extremamente necessária e nós vamos estar sempre líder Gustavo Valadares sendo esse algodão no meio dos cristais cuidando dessa relação de governo e legislativo tem muita gente doida para que aconteça uma briga e com certeza o Estado entraria num colapso total mas nós não iremos permitir porque o resultado tem sido favorável para os mineiros e hoje graças a Deus graças à Assembleia de Minas ao presidente Agostinho Patrus aos líderes dessa casa e ao que eu quero nominá-los deputado Cássio Soares com papel importantíssimo do maior bloco da Assembleia de Minas a oposição liderada pelo deputado André Quintão que também faz um trabalho exemplar excelente na sua posição o nosso bloco sou Minas Gerais aos relatores desse processo deputado Elita Arquínio deputado Sávio Souza Cruz a todos que contribuíram com suas emendas o importante é que saímos desta manhã aqui da Assembleia de Minas com resultado muito positivo para os mineiros parabéns deputado Agostinho Patrus parabéns a todos os deputados a todas as deputadas e parabéns ao povo mineiro que é esse que merece realmente que nós possamos nos empenhar trabalhar nos desdobrar para que a ajuda e o benefício chegue lá na ponta e nós contamos com a sensibilidade com o apoio e com o trabalho do governador Romeu Zema que é um homem sério junto com a sua equipe para que possa conduzir o estado de Minas com muito brilhantismo e com muita sensadez para que nós não deixemos a peteca cair e que possamos vencer todas as crises e dificuldades parabéns muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Raul Belém vamos passar agora a palavra ao deputado delegado Eli Grilo com a palavra deputado delegado Eli Grilo pelo prazo de 10 minutos bom dia presidente bom dia colegas deputados público que nos assiste através da TV Assembleia eu quero relembrar aqui o discurso e as palavras final do nosso colega Gustavo Valadar abre aspas a história já foi escrita fecha aspas a história está sendo escrita a história está sendo escrita com um ator com um escritor importante que se chama Agostinho Patrutos escritor presidente dessa casa que trouxe esse movimento Recomeça Minas que fez nascer no povo mineiro novamente a vontade de produzir a vontade de crescer novamente o Recomeça Minas presidente que tem a sua caneta que tem a sua assinatura faz com que o povo de Minas Gerais novamente acredita e acredite pode ter certeza as pessoas estão falando sobre o projeto Recomeça Minas e nós precisamos fazer com que ele realmente saia de forma que vossa excelência idealizou que vossa excelência idealizou eu eu vi realmente o o vídeo do do governador e acho que o governador merece o nosso aplauso merece os nossos cumprimentos principalmente por trazer e manter esse estado de forma que a Assembleia possa ajudar com esse auxílio emergencial porque foi uma ideia da Assembleia sim mas o governo está dando condições para que isso tenha prosseguimento e isso seja execuído eu gostaria de dizer que mais de um milhão e oitenta mil famílias serão beneficiadas inúmeros comerciantes que estavam aí à beira da falência ou já falidos portas fechadas há muitos dias há muito tempo e agora a Assembleia volta o projeto recomeça Minas e dá uma oportunidade de realmente voltar as suas atividades nunca será um retorno à normalidade mas com o tempo e com a ajuda do povo mineiro através da Assembleia Legislativa de Minas que tem feito a sua parte e eu não canso de dizer a Assembleia devolveu no ano passado quarenta e seis milhões e este ano oitenta milhões para que o governo pudesse usar nesse enfrentamento esse enfrentamento que não é do povo não é do comerciante mas é de todos nós que somos políticos é do Estado então eu gostaria de dizer que a história está sendo escrita com setenta e sete escritores mas tem uma mão principal presidente a sua mão e aqui eu quero parabenizar e parabenizar todos os líderes como foi dito aí pelo nosso colega Raul Belen Assembleia e eu estou fazendo parte dela Gustavinho estou francamente um grupo de pessoas que eu sempre admirei que eu sempre tive como ídolos eu já citei inúmeros aqui infelizmente um acabou de ir embora e nos deixar mas sempre foi meu ídolo e sempre será como Agostinho Patrus é como o Carlos Soares é como você Gustavo Aladar é inúmeros que eu tive oportunidade de ir à distância e agora eu vejo uma Assembleia através do seu presidente da sua mesa diretora peregrinar por todo o Estado de Minas Gerais mesmo que seja virtualmente mas dando oportunidade àquelas pessoas que estão sofrendo com essa pandemia de buscar seus recursos de mostrar quais são suas necessidades e eles mostraram e a Assembleia está dando hoje uma resposta muito obrigado seu presidente muito obrigado pelas palavras deputado delegado Eli Grilo vamos agora passar a palavra ao deputado Bosco que terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação por favor com a palavra o deputado Bosco bom dia presidente bom dia a todos os colegas deputados e deputadas eu quero aqui presidente ao iniciarmos aqui as nossas colocações primeiramente reafirmar o que muitos que já me antecederam já disseram nós através da sua liderança através da sua condução uma condição equilibrada uma condição humanista né que vossa excelência tem pautado no trabalho como presidente dessa casa nós estamos hoje sem dúvida alguma escrevendo mais uma página importante para a história política de Minas Gerais através da Assembleia de Minas Gerais e é claro com a participação importante do governo de Minas nós sabemos que inúmeros comerciantes que inúmeros empreendedores fecharam as portas seus comércios porque já utilizaram de todos os recursos disponíveis poupança capital de giro e infelizmente não tem mais aonde recorrer e é muito comum a gente ouvir não só na capital mineira presidente caros colegas deputados deputadas mas principalmente no interior onde bares restaurantes lojas comércio a maneira geral né fecharam as portas e não tem perspectivas de retornar as suas atividades porque não tem recurso para tal e com isso inúmeros centenas dezenas dezenas centenas de pessoas perderam seus empregos e aí presidente Agostinho eu quero cumprimentar a vossa excelência que por essa sensibilidade e pela sua liderança junto todos nós juntos aos 76 deputados encontrou uma luz no final do túnel para que nós pudéssemos então a partir de agora dar uma resposta propositiva positiva uma esperança aqueles que a duras penas mantém as suas portas abertas e aqueles que também infelizmente fecharam seus negócios que a partir de agora terão uma perspectiva de ter a oportunidade de buscar o recurso para dar sequência às suas atividades então presidente eu tenho certeza absoluta conforme todos já colocaram a história está aí a história está sendo construída a várias mãos e o senhor sem dúvida alguma é o timoneiro deste projeto e queremos e não podemos deixar aqui ressaltar o trabalho que vossa excelência realizou e está realizando junto ao governo do estado diretamente com o governador diretamente com o nosso secretário de governo Ivo tantas reuniões aconteceram nesse meio tempo na discussão desse projeto para que essas ações pudessem ser alinhadas então acredito eu presidente caros colegas deputado que não é uma publicação entusiasta do nosso governador que vai tirar de forma alguma e não é interesse dele tirar o brilho e a participação efetiva da assembleia complicado seria Gustavo se o nosso governador tivesse manifestando em rede social que não iria caminhar junto com a assembleia que não iria acatar a decisão e esse projeto da assembleia aí sim seria motivo de protesto seria motivo de desagravo mas o governador a nenhuma se opôs à assembleia o presidente desde quando iniciou os debates por todas as regiões de Minas Gerais ele fez questão de dizer claro que já havia um entendimento com o governo para que nós pudéssemos dentro desse grande programa dentro desse grande projeto lançar esse incentivo fiscal que vai fazer toda a diferença e aqui presidente cumprimento vossa excelência porque o senhor trabalhou junto ao governo junto a assessoria junto a nós deputados que nós pudéssemos ter um projeto de incentivo fiscal sem ter que buscar uma compensação financeira sem ter que aumentar qualquer outro tributo para compensar para compensar esse incentivo fiscal isso é muito bom isso é muito importante então presidente eu quero aqui me dirigir a todos os municípios a todos os prefeitos dos 50 dos 853 municípios as câmaras municipais para que possam através desse projeto esse programa da Assembleia Recomeça Minas aderirem esse programa porque a maioria dos municípios tem um índice de inadimplência muito grande quer seja de ISS de IPTU nós temos inúmeros empresários nos municípios que também que também estão tendo dificuldade de reabrir os seus negócios reerguer os seus negócios em virtude de dívidas com os municípios então está na hora dos municípios e aí eu coloquei uma emenda nesse sentido para que sugerindo aos municípios para que eles possam também obedecendo aí é claro respeitando também de forma a independência de cada um desses municípios que eles possam criar também junto às câmaras municipais uma lei de incentivo fiscal para dar oportunidade para aqueles que estão inadimplentes com os municípios possam ter oportunidade de acertar as suas situações com os municípios de uma forma mais amena e que os municípios possam utilizar desse recurso a exemplo que está apontando o caminho à Assembleia para ajudar os comerciantes para ajudar os empresários para ajudar também as famílias carentes que estão dependendo e muito de um auxílio financeiro nesse momento então presidente encaminho aqui favoravelmente juntamente com o nosso bloco Sou Minas nosso bloco que hoje é denominado deputado Luiz Humberto encaminho a exemplo de todos a exemplo dos demais blocos que também tiveram trabalho relevante nesse projeto encaminho favorável e eu tenho certeza absoluta que a união entre a Assembleia e o Governo do Estado fará toda a diferença principalmente nesse momento difícil que vivemos em Minas Gerais sobretudo os comerciantes os empresários e as famílias mais carentes conte comigo presidente e mais uma vez parabéns por esta grande iniciativa que certamente ficará marcado eternamente na história da Assembleia de Minas Gerais na história de Minas Gerais grande abraço muito obrigado deputado Busco vamos passar agora a palavra ao deputado João Vitor Xavier com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado João Vitor Xavier parece que estamos com problema com a conexão do deputado João Vitor Xavier vamos passar a palavra então ao deputado Carlos Henrique que é o próximo inscrito em seguida retornamos a palavra ao deputado João Vitor Xavier por favor deputado Carlos Henrique empresado amigo e presidente deputado Agostinho Patrus nobres colegas eu vejo essa situação querido presidente igual aquelas partidas de futebol Roberto Andrade em que na na ânsia e no afã de se ganhar a partida tem momentos que os jogadores do próprio time eles brigam xingam e às vezes desrespeitam um ou outro mas com o objetivo comum que é de ganhar aquela partida de futebol Minas Gerais passa por um processo de recuperação da sua economia da sua pujança e vinha num processo muito bom do equilíbrio das contas públicas do compromisso honrado pelo governador com os prefeitos mineiros ainda há muito que se fazer porque houve tempos em que muito não foi feito regularizar os repasses na saúde para os municípios e a gente é surpreendido por um momento muito difícil na história do nosso país e da humanidade que é a pandemia mas na ponta quem muito sofre nesse momento de pandemia inevitavelmente são as pessoas mais pobres são as pessoas mais simples e que dependem nesse momento e exclusivamente do subsídio do Estado Federal Estadual e Municipal e esse é um esforço de todos nós esse é um esforço conjunto é a união de esforços é a união das ações pensando em como amenizar a dor e o sofrimento que a população vem passando ao longo desse período de mais de um ano de pandemia desemprego mortes no Brasil são mais de 400 mil e além das perdas de pessoas queridas eu particularmente tive uma perda do meu sogro em janeiro desse ano morreu por covid fica também o trauma a dor de você ter pessoas que se foram e que não vão voltar mais a gente entende para aqueles que estão em vida que a vida ela continua eu tenho caminhado pelos quatro cantos desse Estado eu particularmente da minha emenda parlamentar destinei um milhão e meio de reais somente para aquisição de cestas básicas foram mais de sete mil cestas básicas distribuídas para as pessoas mais pobres e todo fim de semana em algum lugar do Estado de Belo Horizonte eu tenho estado perto das pessoas mais pobres como agora nesse último fim de semana estive no bairro Paulo VI fazendo ações sociais e é duro é muito duro o que a gente vem presenciando é muito duro a realidade das pessoas mais pobres e esse recurso que até então era de 500 reais idealizado pelo nosso querido presidente da Assembleia deputado Agostinho Patrus e certamente em consonância com o governo do Estado que dá ao presidente Agostinho idealizador dessa proposta no conjunto dos deputados estaduais dessa casa ele tem a sinalização certamente do governo do Estado em aprovar o projeto de 500 reais nós ficamos mais felizes ainda em saber que agora novamente idealizado pelo presidente deputado Agostinho esta casa aprovará nesta manhã o aumento do auxílio em mais 100 reais são 600 reais o recurso público ele deve ser investido prioritariamente na ponta na vida das pessoas que mais precisam e esse é o grande momento essa é a grande expectativa dessas pessoas em serem socorridas por cada um de nós deputados em parceria com o governo do Estado nós precisamos na relação entre pessoas entre poderes entender que o poder ele é harmônico independente e a harmonia ela precede o respeito a harmonia ela precede a consideração a harmonia ela precede entender que cada um nesse processo de tanta dor de perdas a harmonia precede a busca de soluções ainda que se estabeleça o respeito entre os poderes e a independência entre os poderes e a independência entre os poderes e a sensibilidade desta casa dá a sinalização de que mais cem reais para as pessoas que nesse momento não tem uma lata de farinha mais cem reais para as pessoas para o pai de família que não tem como dar um copo de leite para o seu filho nesse momento onde o deputado Alencar vem aqui desesperadamente dizer que cortes de energia de 48 reais estão sendo feitos pela CEMIG 48 reais é de cortar o coração portanto olha o que significa cem reais para a pessoa que nada tem significa comprar pão significa comprar o leite significa comprar um remédio significa muito para a pessoa que nada tem e eu tenho certeza absoluta que o conjunto desta casa dado a humanidade que cada um desses deputados possuem na sua trajetória política no contato com as pessoas mais simples e mais pobres nas suas bases eleitorais saberão mostrar que a preocupação desta casa ao longo dessa história desse período de pandemia a preocupação e os gestos da Assembleia Legislativa demonstram que de fato esta casa é a casa que é a voz do povo nós estamos aqui exercendo o nosso legítimo direito e obrigação de representar a população mineira de representar os setores produtivos desse estado de representar a população mais pobre imagine senhor presidente senhoras e senhores deputados esse acréscimo de cem reais a importância disso para as pessoas do vale do Jequitionha para as pessoas do norte de Minas para regiões onde o IDH é muito baixo muito baixo a escassez no norte de Minas de chuva períodos de seca de estiagem muitos produtores rurais não podiam vender ou expor os seus produtos agrícolas frutas hortaliças mas que agora que estiverem inscritos no Cade Único certamente após aprovação do conjunto de deputados e deputadas desta casa poderão receber uma parcela única de 600 reais eu tenho certeza que isso vai salvar pessoas da fome ainda que seja por um momento da miséria absoluta ainda que seja por um momento e nós aguardamos certamente que o Estado possa recuperar a sua força o seu poder econômico para que nós possamos ter geração de emprego e renda voltar à normalidade assim que todos estiverem vacinados obrigado presidente muito obrigado deputado carlos henrique vamos passar a palavra agora ao deputado joão vitor xavier com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado joão vitor xavier bom dia senhor presidente agostinho patrus cumprimento o líder do meu bloco deputado carlos soares todos os deputados e deputadas presentes nessa sessão senhor presidente eu ouvi grandes discursos na manhã de hoje fala do deputado que me antecedeu deputado carlos henrique foi absolutamente impecável e eu faço minhas as suas palavras deputado carlos henrique deputado raul belém expressando seu sentimento de colaboração o governo o estado de minas gerais absolutamente perfeito em suas observações deputado carlos soares incansável líder do bloco que hoje é a maioria nesta casa parlamentar presidente agostinho patrus eu quero cumprimentar a vossa excelência pelo espírito público republicano decente o senhor tem nos ensinado muito nessa casa pela sua dedicação pelo seu entusiasmo pelo seu trabalho incansável legislativo parlamentar mas acho que algumas coisas presidente precisam ser desmistificadas dizer que a briga por uma autoria seria uma questão de vaidade que tem vários pais várias mães vários donos isso não é verdade o fato de ser um admirador da nona sinfonia de Beethoven não me dá o direito de me considerar seu compositor o fato de ter adorado Dom Casmuvo não me dá o lugar de Machado de Assis na sua autoria o fato de venerar João Guimarães Rosa com seu grande sertão veredas não me faz coautor dessa obra e se há um estelionato todo tipo de estelionato é inaceitável tanto é que compõe o nosso código penal tipificado como tal mas se tem um estelionato presidente que eu abomino sobremaneira é o estelionato intelectual esse é inaceitável porque ele é repudiado nas academias não há uma alma mater na cultura mundial que admita o estelionato intelectual qualquer pessoa que escreva uma obra técnica científica um artigo científico para uma universidade para uma revista científica tem por dever dever moral dever intelectual que citar aquele que o inspirou e eu faço esse apelo ao governador Zemo governador eu tenho absoluta convicção que essa ideia do infeliz não partiu de vossa excelência governador eu tenho absoluta convicção que não partiu do senhor mas esse ato de agressão à assembleia ao presidente da assembleia e é inaceitável que essa questão seja colocada apenas como uma eventual disputa menor ou disputa de vaidade não cabe ao governador do estado na interesa do seu cargo na grandeza do que ele representa assumir a autoria daquilo que não lhe pertence eu não sou Mário de Andrade para me considerar autor de Macunaíma eu não sou Roberto Carlos para me considerar autor de emoções eu não sou Tom Jobim nem Vinícius de Moraes para me arvorar como o criador da garota de Ipanema a intelectualidade tem que ser respeitada o pensamento original tem que ser respeitado é assim que se constrói nas academias é assim que se constrói o pensamento na humanidade desde que o mundo é mundo e o governador do estado não tem o direito de cometer esse tipo de transgressão porque não é a figura dele é a figura do governador do estado foi muito ruim o que aconteceu e partindo do ponto de vista intelectual eu sigo para o ponto de vista político e faço aqui um apelo como um deputado independente eu não sou oposição ao governador Zema eu jamais me recusei a votar nenhum projeto que considerasse bom para os mineiros e para as mineiras mas faço um apelo governador se cerque de pessoas que queiram o seu bem o bem do seu governo o bem do estado de Minas não é com o caminho da beligerância da agressão gratuita do desrespeito que o senhor construirá a Minas Gerais que todos nós queremos e que todos nós sonhamos pare de se cercar de bajuladores governador pare de se cercar de pessoas beligerantes a situação de alguns deputados e deputadas também do seu partido nessa casa governador de isolamento político demonstram claramente que esse não é o caminho da construção nem parlamentar nem republicana em especial da construção de governo não é com oportunismo com a beligerância contínua com o desrespeito ao parlamento que o senhor conseguirá construir um bom governo e deixar o seu legado na história e menos ainda não é por esse caminho que o senhor construirá uma história mais longa na vida pública essa beligerância em nada contribui governador para o desenvolvimento nem do seu governo nem do seu estado e eu faço esse apelo aqui porque eu tenho certeza que isso não parte do senhor isso não parte da figura do governador Romeu Zema que me parece uma pessoa pacata uma pessoa cordata uma pessoa respeitosa no trato com os outros mas te peço governador abra seus ouvidos para aqueles que querem construir e tape profundamente para aqueles que apenas lhe apresentam o caminho da beligerância do atrito da agressão constante e contínua não é esse o caminho esse é o caminho que pode interessar a alguns radicais governador preocupados apenas com uma bolha partidária que se esvazia a cada dia mas pouco produtivo para a sociedade mineira e pouco produtivo em especial para quem tem antes de pensar numa reeleição pensar em governar o estado de Minas Gerais é impensável governador que o seu governo não tenha até hoje sentado para dialogar com um bloco que com a honrosa presença a partir de agora do deputado Arnaldo com a presença do presidente da casa do presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária presidente da comissão de administração pública presidente da comissão de constituição e justiça tem 40 deputados como ignorar isso por mais que queiram não conseguirão desrespeitar a liderança do presidente Agustinho Patrus e nem do presidente do bloco até hoje não houve um gesto de diálogo com o bloco que tem mais da metade dos deputados da assembleia se não é uma questão política governadora é uma questão matemática parlamento também é matemática governador e é inacreditável como o senhor se presta como governador de todos os mineiros e mineiras a continuar dando ouvido e num tweet como esse dando também voz àqueles que não querem nem o bem do seu governo nem o bem do estado talvez estejam mais preocupados e responder a uma bolha pequena uma bolha que não significa sequer a maioria quanto mais a totalidade do povo de Minas Gerais fica aqui o meu apelo não apenas como deputado governador mas como presidente do partido como presidente do cidadania busque o diálogo governador e o diálogo republicano digo aqui de público porque as minhas conversas privadas elas podem se tornar públicas porque são republicanas nosso partido foi chamado para dialogar com o governo e eu disse que o nosso partido não se preocupa com cargo não se preocupa com espaço não se preocupa com emenda nosso partido se preocupa com uma discussão republicana em torno dos interesses de Minas e principalmente com uma discussão que abomine a negação à política porque eu abomino a negação à política eu abomino o desrespeito à política eu abomino aqueles que querem desfazer da classe política e da política como instrumento de transformação social porque é isso que eu dedico e devoto a minha vida eu devoto a minha vida à construção política e tenho aprendido muito já fui mais intransigente já fui mais brigão graças a Deus tenho me construído através do diálogo e é esse diálogo que eu tenho como alguém que busca a construção do estado de Minas Gerais alinhado com o presidente da casa alinhado com o líder do meu bloco alinhado com as melhores cabeças e que falta lhe faz governador Romeu Zema a sabedoria a paciência a tolerância o respeito do deputado Luiz Humberto Carneiro que o nome dele num bloco na casa não signifique apenas uma homenagem signifique uma postura que é a postura que ele construiu durante toda sua vida pública e que muito faz falta a esse governo governador Romeu Zema não estamos aqui apenas discutindo a autoria intelectual que seria muito justa porque é assim que funciona nas academias e no pensamento intelectual do mundo mas nós estamos discutindo aqui o respeito de um poder com outro poder o respeito de um chefe de poder com outro e para encerrar presidente o respeito o respeito parece que tivemos um problema colaboração muito obrigado presidente muito obrigado deputado João Vitor Xavier pelas palavras vamos passar agora a palavra ao deputado Alencar da Silveira Júnior deputado terá o prazo de 10 minutos para encaminhamento deputado Alencar da Silveira Júnior bom dia presidente ainda bom dia bom dia aos senhores deputados telespectadores da TV Assembleia que nos acompanham depois dessa dessa fala do João Vitor Xavier eu vou falar o seguinte se eu sou governador Zema eu ia olhar e falar gente tem alguma coisa errada eu acho também sabe o que acontece presidente sabe o que acontece deputados quando a gente tenta justificar muitas coisas o negócio complica quando a gente vê o líder do governo o líder do bloco todo mundo justificando tentando justificar alguma coisa tem errado e eu vou falar para a vossa excelência e vou falar para todos os nossos companheiros o governador pisou na bola o governador uma hora dessas deve estar pensando para que eu fui mexer nesse tweet para que eu fui postar isso a realidade foi essa uma manota muito grande não sou eu que tenho que falar ninguém vai falar é a população população mineira quem vai falar é todos aqueles que acompanharam o trabalho que foi feito pela Assembleia Legislativa o trabalho que foi feito pelo presidente Agostinho Patrus o trabalho que é colocado o trabalho que essa casa fez e aí eu vou lembrar que falava desde ontem parece que eu estava adivinhando na hora que eu falava ontem o governador vai acabar falando que foi ele e foi o que aconteceu aí o pessoal pô Alencar tem bola de cristal não tem não gente era a realidade do que ia acontecer eu acho que o governador não é a primeira vez ele foi para o Twitter dele também a gente trabalhou por exemplo para o IPVA dos carros para os carros não serem apreendidos trabalhei fui atrás do Ministério Público lutei nessa casa juntamente com o Raul juntamente com o Leonido e Bolsas juntamente com todos os companheiros e nós conseguimos aprovar um projeto não apreendendo os carros os carros estavam sendo presos apreendidos por falta do pagamento do IPVA o pessoal que estava trabalhando e a gente conseguiu pedir a ajuda do Ministério Público por mostrar e mostrar para o governador que estava fazendo errado e o governador foi também colocou no Twitter dele nós estamos ajudando a população e eu gostaria de falar agora o seguinte eu espero governador que você ajude agora depois da pandemia que a gente possa fazer aqui na casa ao lado do Gustavo Santana aprovar o projeto que a pessoa vai ter o seu IPVA parcelado em seis meses sem juros sem correção monetária e os carros que foram apreendidos os carros que estão apreendidos os pátios do Detran eles sejam liberados com pagamento de 10% eu quero explicar para você telespectador da TV Assembleia todo empresário imobiliário ele está dando desconto para os seus para os seus inquilinos ninguém está pagando o preço integral de um aluguel mas só o pátio do Detran continua cobrando o mesmo preço então é justo que os carros ali apreendidos sejam liberados com 90% 90% de desconto isso é uma briga nossa aqui dentro e essa casa vai fazer sim essa casa vai aprovar porque a partir do fim da pandemia se Deus quiser vai acontecer nessa terra o que vai acontecer esses carros vão ficar em nagplentes de um dia para outro eles não vão poder transitar o pessoal que faz o Uber o pessoal que faz o delivery eles não vão poder trabalhar porque o IPVA está atrasado e aí o que vai acontecer vamos ter um desemprego uma pressão grandiosa de carros então governador da mesma forma o senhor falou que vai ajudar esse também o senhor pode falar que foi seu também você pode falar gente eu estou fazendo isso não tem problema nenhum eu quero é ajudar a população quero ajudar como nós fizemos hoje estamos votando daqui a pouco ao lado do sargento Rodrigues uma emenda aonde nós estamos tirando a taxa do várias taxas para a realização de eventos os grandes eventos que estão aí estão todos parados os empreendedores desses eventos que estão 12 13 15 16 meses parados eles vão voltar a trabalhar e voltando trabalhar vão trabalhar com desconto quero agradecer o relator ele tá químico que na mesma hora ele se protificou a aceitar e receber a nossa emenda o doutor ele não é de ir em balada não é ele de festa não é de ir nessas festas todas que são feitas mas ele entendeu que a geração de emprego ali é grande é a barraquinha que é colocado é o cantor que vai é o pessoal do som é a geração de emprego e ele na mesma hora ele aprovou a nossa emenda minha do deputado sargento rodrigues aonde nós estamos dando um desconto nas taxas é de seis meses de 60% depois de 50% depois de 40% e aí a gente tem que agradecer o Elita Arquim nós temos que agradecer mais uma vez o Cássio também pela sua liderança no nosso bloco o Cássio sempre foi e é uma pessoa responsável capaz uma pessoa que eu acho que vai longe na política sou admirador do Cássio pela sua condição de interlocutor de uma pessoa que sabe que leva que faz e que mostra Cássio cresceu Cássio hoje é uma das maiores lideranças que nós temos nessa casa e quando a gente fala é do presidente Agostinho Patrus meu pai me ensinou o seguinte quem não agradece não merece o que recebeu e eu quero aqui em nome do povo mineiro falar pra você Agostinho um muito obrigado muito obrigado em nome dessa população carente que vai receber esse auxílio vai receber um auxílio que é através do trabalho de vossa excelência vai receber um auxílio que é um trabalho que começou nessa casa que é um auxílio que vai ajudar essa gente quero lembrar que tentamos e estamos ainda conversando com todos os deputados para que a gente possa arrumar um auxílio emergencial para os empreendedores para os comerciantes não estou pedindo dinheiro o governo não precisa Zema você que gosta de uma ideia boa olha aí alô Zema dê uma ajuda aos empreendedores aos comerciantes aquelas pessoas que geram emprego você não precisa dar o dinheiro não Zema você pode dar um voucher e com esse voucher um crédito para a pessoa pagar a luz para a pessoa pagar a água para a pessoa pagar os impostos Zema você que gosta de ideia boa e eu for falar não Zema pode falar que é sua se você ajudar a população os empreendedores eu não ligo não pode falar que a ideia é sua não tem problema nenhum após quando eu fiz o projeto da ficha limpa o Zema ia falar que era dele quando eu fiz o projeto da lei antifumo hoje ninguém fuma em ambiente fechado ele ia falar que era dele passe para idosos deficientes ele ia falar que é esse quando eu fiz o projeto que proibiu animais em si o Zema ia falar que é dele se bem que o Fred Costa também fala que é dele também mas o projeto está no deputado lá em casa da Silveira Júnior aí eu quero lembrar o seguinte está na hora está na hora de fazer uma ajuda aos empreendedores não precisa dar dinheiro ajudando uma linha de crédito como você deve estar ajudando como você está ajudando mas você aí dizendo se o senhor colocar o seguinte um voucher um auxílio para a luz para a água e aqui senhor presidente eu vou encerrar colocando a minha o meu o meu desagrado também com a CEMIG que continua cortando a luz das pessoas carentes ontem eu postava no nosso grupo mandei para a CEMIG mais uma luz cortada às 18 horas valor da conta 43 reais e 86 centavos é um absurdo gente o povo está passando fome o que a gente está tentando e está ajudando essas pessoas todo mundo está sabendo é só o deputado Alencar na Suleira Júnior não são 77 deputados que estão ajudando que estão tentando da maneira que pode e aqui eu faço esse pedido faço um apelo CEMIG pare de cortar a luz dessa população Copasa pare de cortar a água da população carente e olha aqui está na hora da gente continuar ajudando presidente Agostinho Patrus muito obrigado em nome da população mineira Zema vou falar para você obrigado também por ter aceitado a ideia o trabalho que essa casa faz com o seu aval aí de agradecimento para sancionar esse projeto um abraço presidente obrigado que Deus o proteja e pode saber lá em cima tem um moço lá que era chamar de padrinho que deve estar satisfeito pela sua atuação valeu muito obrigado deputado Alencar da Silveira Júnior a menção também ao meu querido pai vamos passar a palavra agora ao deputado Noraldino Júnior terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação senhor presidente senhores deputados público que nos assiste que nos assiste presidente eu não vou usar dos 10 minutos presidente mas eu acredito que seja justo eu também assim como todos os deputados que aqui me antecederam fazer esse agradecimento esse agradecimento em nome das pessoas que mais precisam que passam por um momento de dificuldade e certamente infelizmente esse momento pode durar alguns meses quero dizer que toda assembleia legislativa eu acho que não tenho certeza os 77 deputados irão fazer de tudo para que o momento de dificuldade dessas pessoas possam possa passar o mais breve possível mas presidente o meu agradecimento vai primeiro em nome dessas pessoas mas também em nome dos deputados pela iniciativa desse importante projeto e o senhor fez a questão de disponibilizar a presidente para que todos os deputados pudessem participar dessa grande iniciativa mesmo que essa iniciativa e que essa ideia tenha nascido do senhor eu como deputado agradeço porque faz parte passa a fazer parte da minha história a votação a assinatura e a participação de uma emenda tão importante como essa quero agradeço ao governo por entender a importância desse projeto e certamente sancionar esse projeto que vai aliviar muito a situação dessas famílias que precisam de mais nesse momento tão crítico que nós vivenciamos mas não podia presidente deputado Bartô deputado Bruno Engler de agradecer de agradecer presidente Agostinho eu faço questão de deixar aqui nas minhas últimas palavras faço questão de agradecer vossa excelência por disponibilizar para que eu pudesse fazer parte desse momento para que eu como deputado pudesse junto com vossa excelência assinar uma emenda que teve a ideia e a iniciativa de vossa excelência uma iniciativa muito feliz que vai amenizar o sofrimento de muitas pessoas nós conversávamos há algum tempo sobre a situação e a preocupação de algumas cidades eu relatava o senhor em relação a cidade juiz de fora e o senhor naquele dia o senhor falou olha eu estou pensando vou trabalhar para que a gente possa pelo menos amenizar o sofrimento das pessoas por um tempo então presidente muito obrigado como deputado pela sua por esse espírito coletivo e o senhor permitir não só que eu como deputado mas os 77 pudessem compartilhar dessa ideia maravilhosa que o senhor teve de proporcionar esse alívio a grande parte da população carente do estado de Minas Gerais num momento tão crítico como esse fica aqui esse meu registro muito obrigado presidente muito obrigado deputado Noraldino Júnior pelas palavras vamos passar agora a palavra ao penúltimo inscrito para que possamos já logo em seguida iniciar a votação que é o deputado professor Cleiton por favor com a palavra para encaminhar a votação deputado professor Cleiton com a palavra deputado professor Cleiton parece que estamos com um problema na conexão passo a palavra então ao deputado Elita Arquínio por favor com a palavra já parabenizando na vossa excelência pelo brilhante trabalho que fez de relatoria tanto no primeiro quanto no segundo turno pela sua capacidade e experiência deputado Elita Arquínio nós não esperávamos nada diferente por favor com a palavra deputado Elita Arquínio Bom dia meu caro presidente grande timoneiro dessa Assembleia Legislativa quero primeiramente cumprimentá-lo por esse projeto Recomeça Minas que tem um foco sobre a economia e sobre o social um olhar forte exatamente sobre a égide de uma pandemia que ceifa tantas vidas uma pandemia é que descortinou no Brasil e em Minas Gerais aquilo que nós sempre colocamos no PMDI que são as desigualdades e a pobreza que é a desigualdade ou que são as desigualdades e a pobreza e nessas circunstâncias como sempre lutamos pela justiça social vossa excelência principalmente com a inteligência que Deus lhe deu com a capacidade de compreensão do outro isso é muito importante colocar no lugar do outro com a sabedoria a responsabilidade que vossa excelência tem o DNA também do oriente isso é muito importante que ele mostra o caminho lá existe aquela filosofia do tal mostrar o caminho do meio o caminho da prudência para resolver os problemas com inteligência e com responsabilidade e vossa excelência ao contemplar esse cenário de carências sobretudo das desigualdades procurou nesse momento um momento oportuno um momento de sofrimento elaborou um texto abrangente um texto abrangente para atender todas essas variáveis de necessidade para atender as pessoas atender as empresas né um projeto um projeto fiscal um projeto econômico fiscal e monetário por isso mesmo nós sempre adotamos aqui aliás foi feito as emendas pós pós e também antes durante as audiências públicas que compreendeu ouvir todos todas as pessoas as lideranças de Minas Gerais nas diferentes regiões foram caracterizadas mais uma vez o problema do semiárido mineiro que tem muitas dificuldades bem mais do que os outros mas lá tem a bancada do norte né e nordeste e está realmente identificada com as necessidades daquele povo portanto então com essas necessidades de sobrevivência das pessoas das microempresas do pequeno empresário né nós adotamos o princípio ao analisar o projeto da razoabilidade e a filosofia do humanismo inspirados geralmente e sempre naqueles que pensam no outro e vossa excelência é um exemplo na liderança desse projeto e na liderança da Assembleia Legislativa e de todos os deputados o nosso foco sempre foi esse atender aqueles que mais sofrem né e com razoabilidade com a filosofia do humanismo adotando as técnicas legislativas alertada pela Constituição nós sempre nós sempre interpretamos o formal né e o mérito muitas vezes quando as emendas chegam nós temos que ter esse foco né exatamente a hierarquia das leis as conexões entre elas aquilo que é possível a gente buscar uma alternativa jurídica um amparo legal nós fizemos esse exercício todo dia no sentido de atender a maioria das emendas tanto no primeiro quanto no segundo turno atender então ao ordenamento jurídico né sem deixar de lado o mérito que muitas vezes o mérito como diz os professores de direito ultrapassa a demanda né e na verdade ele ultrapassa o formal a demanda das necessidades da vida das vivências para que a gente às vezes quer premiar o mérito e buscas as alternativas mais diversas nessa nesse contexto tão vamos dizer assim tão complexo né para buscar dentro da visão da complexidade a alternativa jurídica possível o amparo legal possível então no primeiro turno esse foi essa foi a nossa visão foi o nosso procedimento acartamos o máximo conforme essa complexidade ao fazer análise e ao mesmo tempo nós temos que adotar aquele princípio de que a gente tem que buscar o equilíbrio da economia quanto social o tempo todo analisando o impacto né das renúncias de receita para fazer elaboramos no fundo de tudo uma álgebra de existência das empresas das pessoas e a resultante seria essa então os impactos tem que ser acompanhado né da renúncia de receita tudo isso vossa excelência no seu texto original teve o zero a inteligência de nos propormos juntamente com a unanimidade dos outros deputados isso é muito importante essa visão né que sempre gosteou o projeto então quero aqui nessa hora dizer que a vossa excelência que eu pediria a maioria dos deputados né ou todos com unanimidade para dar um exemplo do poder legislativo que a nossa missão é fortalecer esse poder para com harmonia não digo mas com compreensão essa palavra harmonia ela é muito ela é muito perfeita e isso é difícil só a natureza traduz a harmonia a vida dentro dos outros precisa da busca do entendimento na dialética dos contraditórios e nós não temos contraditório com o executivo nós temos que conviver né independentemente para que todos sejam independentes os três poderes mas na busca da compreensão que é o norte e esse norte vossa excelência tem sido o caminho então quero homenageá-lo por tudo isso agradecer a compreensão de todos os deputados que solicitaram explicações e que muitas vezes não viu as suas emendas premiadas é porque tem realmente está quase constituindo uma poria a poria que não tem jeito de passar está vedado então quando a lei veda de uma forma bastante intensa a gente não tem como sair porque às vezes é uma lei primária às vezes é a própria constituição aí depois vem as leis secundárias quem sabe busca aí as alternativas jurídicas legais constitucionais né mas então diante de todo esse cenário de desigualdades de pobreza esse projeto depois de aperfeiçoado pelos deputados com a compreensão de vossa excelência que ditou ditou o ritmo e a forma de comportar diante dessas emendas tão complexas nos orientou também como relator da matéria fiquei muito honrado com esse essa missão que isso é uma missão mas de todas as formas é uma missão de sobrevivência de humanismo e de amparar aqueles que mais sofrem quero cumprimentá-lo também no fim aceitando acertar todos nós de alguma forma assinamos ainda que distante essa emenda dos 500 reais que vem trazer de alguma forma alguma liga aqueles que nada tem mais de um milhão de pessoas e que vossa excelência em boa hora conseguiu fazer uma outra emenda para melhorar o projeto quanto ao mérito não tem dúvida todo o mérito partiu do poder da sua orientação mas temos a certeza que o governador Romeu Zema vai aceitar e logicamente assinar o projeto também e regulamentar e premiar a população mais carente mas ao mesmo tempo ficou aí então uma lição para todos nós da sua liderança da sua importância ao conduzir o nosso poder independente fortalecido que você tenha honrado com muita sabedoria e quero agradecer a todos e quem sabe vamos aprovar esse parecer com unanimidade esse projeto obrigado muito obrigado deputado Eli Tarquino relator deste importante projeto que merece todo o nosso reconhecimento vamos passar agora a palavra ao deputado professor Cleiton que é o último inscrito e peço aos parlamentares para que sejam que nós possamos logo iniciar a votação por favor com a palavra deputado professor Cleiton agora sim senhor presidente minha conexão restabelecida pedir desculpas aí o senhor me chamou eu não tinha conseguido entrar aqui primeiro quero saudar todos os deputados e deputadas na sua figura saudar a todos os servidores da casa aqueles que nos acompanham nesse momento por todos os canais de comunicação da Assembleia Legislativa e também ao povo mineiro de uma forma especial eu não poderia deixar de falar não poderia deixar de me pronunciar nesse momento que é um momento histórico que nós estamos vivenciando nessa casa estamos vivenciando nesse país presidente com a sua sensibilidade a sensibilidade de uma liderança que compreendeu que nesse momento nós estamos diante do maior índice de desemprego da história desse país com aproximadamente 19 milhões de pessoas passando fome de 120 milhões de pessoas vivendo a insegurança alimentar e para quem está nos assistindo e não compreende o significado dessa palavra são 120 milhões de brasileiros que não sabem se amanhã terão alguma coisa para comer grande parte desses grande parte desses desempregados grande parte desses esfomeados grande parte desses que estão inseguros nesse momento estão no estado de Minas Gerais e de repente esse projeto Recomeça Minas ele é também um projeto que além de atender aqueles que mais foram impactados em diversos setores da economia um projeto também que vem acompanhado graças a sua iniciativa presidente Agostinho Patrus de um olhar mais misericordioso vou usar essa palavra para aqueles que são mais pobres e é por isso que eu não poderia deixar de usar esse espaço como muito bem fez deputado Alencar da Silveira Júnior deputado Elita Arquínio brilhantemente o deputado João Vitor Xavier para que a gente estabeleça a verdade há um dos diálogos mais importantes da história que é o diálogo entre Pilatos e Jesus quando Pilatos pergunta para Jesus o que que é a verdade talvez essa seja uma das respostas mais difíceis mas para mim não tem resposta melhor do que aquela que nós encontramos em um dos grandes diálogos dos irmãos Karamazov de Dostoiévski quando perguntado o que é a verdade um dos personagens responde a verdade é aquilo que permanece a verdade é aquilo que permanece então nós estamos aqui para estabelecer a verdade alguns até disseram outros deputados que me antecederam que não se trata aqui de uma disputa pela autoria desse projeto ou quem vai ser o pai desse projeto de fato não se trata porque a verdade é aquilo que permanece e a verdade já estabelecida mostra que esse amparo aqueles que são mais necessitados partiram da sua liderança presidente e consequentemente dessa assembleia legislativa que abraçou esse projeto para que nós amparemos os mais pobres até interessante porque não combina com o discurso do governador não combina com o discurso do partido novo essa ideia de presença do estado essa ideia de assistência aos mais pobres não está no cerne do chamado liberalismo então deixa isso para quem entende deixa a política pública para os mais pobres para quem sabe fazer e o senhor sabe presidente o senhor anda por esse estado e andou por esse estado várias vezes e aí o deputado João Vítio Xavier foi muito feliz o governador muito mal assessorado inclusive precisando também de uma aula básica de teoria geral do estado para entender que o liberalismo que ele tanto prega que ele tanto defende não combina com esse tipo de projeto e eu me lembro que uma das primeiras vezes que estive com o governador aliás a primeira vez que estive com ele que foi uma das poucas vezes porque diferente do governador do Rio Grande do Sul que ele se comparou não tem o costume de receber aqueles que são principalmente mais críticos mas uma crítica que é uma crítica para contribuir eu dizia para ele presidente dizia para ele deputados e deputadas que a gente tem que olhar para as lições da história da filosofia está aqui na minha frente dos grandes mestres que eu tenho nessa casa que o deputado Elito Arquim que é um grande deputado médico mas um filósofo também que o Sêneca lá em Roma ele dizia que nem tudo que é novo é bom nem tudo que é novidade é boa inclusive as palavras fortes que a gente utiliza para demarcar a nossa vida elas precisam vir agregado de algum valor e se tem uma palavra que não vem agregado de valor algum é a palavra novidade muda as receitas dos doces de araxá coloca a receita nova não vai ser a mesma coisa é por isso que essa negação da política com essa ideia de novidade ela não tem contribuído em nada para o diálogo eu gosto muito da expressão usada pelo Papa Francisco na Fratelli Tutti essa última encíclica quando ele fala da política melhor senhor governador essa que a gente tem que fazer a política melhor e o Papa fala que essa política melhor é a política do diálogo inclusive a política que não parte para apropriação daquilo que outro fez as eleições de 2018 fizeram vitoriosos esses candidatos que negavam a política eu quis falar isso aqui porque de certa forma fui provocado pela fala do deputado João Vítio Xavier quando ele citava essa questão da negação da política se apropriar da ideia do outro é uma negação da política se apropriar da ideia do outro é uma forma clássica de negar a política mas a negação da política a gente tem que deixar isso claro é uma forma também de fazer política e velha ela não é nova ela é velha na história deputada Alencar da Silveira Júnior não é fenômeno novo nós acompanhamos de camarote ao longo da história essa gradual instalação da negação da política uma negação da política que tenta enfraquecer exatamente o poder do legislativo que tenta instituir a ausência de credibilidade dos partidos políticos mas aí uma grande obra que foi publicada recentemente que se chama como morrem as democracias estabelece que um dos grandes pilares de sustentação da democracia é exatamente a diversidade de partidos políticos e nessa diversidade nós temos que criar diálogos com todos os partidos políticos são os sustentáculos da democracia mas a negação da política faz com que você tenha um discurso que é o discurso daqueles que são salvacionistas a ideia de soterologia o salvador da pátria o outsider aquele que veio do grupo empresarial que entende tudo de administração e nega a política e nega a política inclusive se apropriando das boas ideias eu sempre gosto de lembrar e já disse isso várias vezes para esses radicais que cercam o governador quero concordar com o deputado João Vítio Xavier quero crer que essa ideia desse twitter de apropriação das ideias não partiu dele partiu de alguns radicais que o cercam no encontro com ele eu dizia governador existem pessoas experientes na política que o senhor tem que escutar e o senhor mais uma vez parece que não está escutando isso eu sou deputado de primeiro mandato deputado Agostinho Patrúzio já estou encerrando mas eu aprendi nessa casa que eu preciso ouvir as vozes da experiência como os meus professores aí deputado Elita Arquini deputado Sábio Souza Cruz o senhor presidente deputado Alencar e até alguns que são mais jovens do que eu que muito me ensinam governador está na hora do senhor chamar aqueles que o senhor considerou da velha política para pegar mais experiência e fazer com que a verdade permaneça porque na política nós estamos cada dia em busca da verdade fica aqui a dica e meu encaminhamento para que nós votemos sim para esse projeto de iniciativa do presidente Agostinho Patrúzio Muito obrigado deputado professor Clayton com a palavra deputado Bartô para encaminhar a votação Presidente em respeito ao seu pedido irei ser bem rápido e me ater apenas uma questão Deputado só um minuto nós vamos nos termos do artigo 21 do regimento interno a presidência prorroga esta reunião até as 13 horas e 59 minutos Então como eu estava falando em respeito ao pedido do senhor serei muito rápido e me ater só uma questão aqui a fim de realmente alertar colegas aqui que são da bancada da segurança colegas que gostam dessa parte mas que devemos ser corretos e não privilegiar os presos está sendo votado em destaque dois destaques um com relação às pessoas no estrangeiro para poder receber esse auxílio e uma com relação aos presos para poder receber esse auxílio também O deputado que entrou com essa questão vem trazendo os fatos de que o governo não tem o controle das pessoas que estão presas em outros estados bem como está atualizado o cadastro de quem está no estrangeiro sendo assim para não dar nenhum problema de procedimentos internos junto ao governo veio essa questão de um deputado trazendo para poder facilitar essa questão sendo assim eu só estou querendo chamar a atenção que todos os nossos amigos todos os colegas que votam pela segurança que tem essa mesma linha que este deputado Sargento Rodrigues Bruno Engler e Coronel Sandro e demais para poder não privilegiar esses presos porque eu acho que o mais correto é vamos supor que de um milhão de famílias porque também esse benefício não é só para o preso mas sim para a família dele mas para um milhão desses beneficiários que são vigentes se a gente falar que 5% deles estão nessa condição de ou no estrangeiro ou preso nós estamos falando de um valor de 3 milhões de reais então para mim é mais do que na hora de aumentar o controle sobre como estão essas pessoas quer dizer não aumentar o controle mas sim em vez de pagar esses 3 milhões para as pessoas que podem estar nessas condições sim melhorar o sistema do governo para que possa fazer os devidos controles então prefiro pagar para quem está trabalhando que para quem está preso ou no exterior enfim então são os destaques do inciso 3 e 4 que serão votados como é um destaque do texto a gente tem que votar sim para eles continuar no texto obrigado muito obrigado deputado Bartô com a palavra deputado Gustavo Santana por favor deputado Gustavo Santana senhor presidente senhoras e senhores deputados a minha fala senhor presidente vai ser muito rápida mas eu não poderia deixar de prestar essa homenagem ao nosso grande amigo Alberto Freita Ramos que faleceu no dia de ontem eu gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem a esse grande empresário esse grande pai esse grande amigo foi muito amigo do meu pai a vida inteira e eu gostaria de deixar essa homenagem a ele aí muito obrigado deputado é regimental a presidência determina que seja feito um minuto de silêncio e aí E aí E aí É só isso, senhor presidente. Parabenizar mais uma vez pela condução aí do nosso parlamento e o deputado Gustavo Santana está sempre às suas ordens. Um abraço e vamos à votação aí. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Solicito às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges para o início da votação. Atenção, deputadas, deputados. Vamos iniciar a votação do projeto 2442 de 2021, no seu segundo turno. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Cileges. Vamos votar em primeiro lugar o substitutivo, salvo emendas e destaques. Portanto, em votação, substitutivo número 1, salvo emendas e destaques. Em votação. Atenção, deputado Gustavo Santana. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação e solicita às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges para realizar a votação. Votação da segunda chamada do substitutivo número 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os parlamentares votam agora, em segundo turno, o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 2442 de 2021, que traz o Recomeça Minas. O Recomeça Minas foi elaborado pela Assembleia para ajudar na retomada da economia mineira, que foi muito afetada pela pandemia. O plano prevê incentivos para a regularização de dívidas com o Estado e o uso desses recursos para a desoneração dos setores mais impactados pela crise. O projeto tem a assinatura dos 77 parlamentares e o primeiro signatário é o presidente Agostinho Patrusso. Para incrementar o PL, foram realizadas 16 reuniões virtuais com representantes de todas as regiões do Estado. Recomeça Minas traz benefícios fiscais, como redução de multas e juros para pagamento de débitos tributários, reduções de ICMS para diversos setores, linhas de crédito especiais no BDMG e a concessão de um benefício pago em parcela única às famílias em situação de extrema pobreza. Votaram sim 73 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo emendas e destaques. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicados o projeto original e as emendas 1, 2 e 3. Em votação, o inciso 3 do artigo 28, do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, comparecer pela rejeição e que está destacado. Em votação. Quem vota não acompanha o projeto original, quem vota sim mantém esses substitutivos no projeto, quem vota não retira os substitutivos, os incisos, quem vota sim mantém os incisos. A orientação dos líderes, de todos os líderes, foram no sentido da rejeição. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, os deputados votam um destaque ao substitutivo. É o inciso 3 do artigo 28, que trata desse benefício que será concedido às famílias em situação de extrema pobreza. O inciso 3, que está sendo votado agora, pede para que não estejam na data, que não seja pago para as pessoas identificadas na base de dados de residentes no exterior do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Votaram sim 11, senhoras e senhores deputados. Votaram não 59, senhoras e senhores deputados. Portanto, está rejeitado o inciso 3 do artigo 28. Em votação, o inciso 4 do artigo 28, do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno, destacado. Vamos passar à votação. É exatamente a mesma votação da votação anterior, ou seja, aqueles que querem manter o inciso votam sim. Aqueles que querem rejeitar o inciso votam não. Em votação. Nesse momento, os deputados votam, em segundo turno também, o inciso 4 do artigo 28 do substitutivo, que trata, mais uma vez, do benefício concedido a famílias em situação de extrema pobreza. Ele diz o seguinte, o benefício financeiro que trata o artigo será concedido a pessoas que, cumulativamente, não constem na data da publicação da lei do rol de presidiários cumprindo pena em regime fechado. É isso que os deputados estão votando nesse momento em destaque. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados votam, então, um destaque a esse projeto do Recomeça Minas. Ele traz diversos benefícios fiscais, como redução de multas e juros para o pagamento de débitos tributários, reduções de ICMS para vários setores, linha de créditos especiais no BDMG, inclusive para pessoas físicas, e a concessão de um benefício pago em parcela única a famílias em situação de extrema pobreza. O Recomeça Minas é um projeto da Assembleia de Minas. O primeiro signatário é o presidente Agostinho Patrus e foi assinado também pelos outros 76 parlamentares. Votaram sim, nove senhoras e senhores deputados. Votaram não, 61 senhoras e senhores deputados. Portanto, está rejeitado o inciso 4 do artigo 28. Passo agora a presidência ao deputado Carlos Henrique para proceder à votação da emenda número 4 de minha autoria. Por favor, deputado Carlos Henrique. Em votação, a emenda número 4, sem parecer. Em votação. Neste momento, os deputados estão votando a emenda número 4 a esse projeto de lei. Ela tem a autoria do deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, que aumenta para R$ 600,00 o valor do benefício a ser pago em parcela única às famílias em situação de extrema pobreza. No texto aprovado em primeiro turno, esse valor era de R$ 500,00. A data limite para o pagamento por parte do governo é 1º de agosto de 2021. Esse benefício recebeu o nome de Força Família. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Parlamentares votam agora, em segunda chamada de votação, a emenda número 4 ao projeto de lei. Ela é de autoria do deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, e aumenta para R$ 600,00 o valor do benefício a ser pago em parcela única às famílias em situação de extrema pobreza. No texto aprovado em primeiro turno, esse valor era de R$ 500,00. A data limite para o pagamento por parte do governo é o dia 1º de agosto de 2021. Esse benefício recebeu o nome de Força Família. A data limite para o pagamento por parte do governo é o dia 1º de agosto de 2021. votaram sim, 68 senhores e senhoras deputados, 3 votos não, nenhum voto em branco, um total de 71 deputados votaram. Incluindo ainda o registro do voto do deputado Celinho, se trouxer favoravelmente, e também do deputado Inácio Franco, que também vota favoravelmente. Portanto, está aprovada a emenda número 4. Devolvo a palavra ao presidente e deputado Agostinho Patrus. Muito obrigado. Vamos proceder agora à votação da emenda número 5, sem parecer. Em votação. Agora os deputados estão votando a emenda de número 5 ao projeto de lei do Recomerça Minas. Ela é de autoria dos deputados Sargento Rodrigues e Alencar da Silveira Júnior. E dá descontos na taxa de incêndio para empresas produtoras de eventos culturais, esportivos, sociais, de entretenimento e técnicos científicos por até um ano e meio depois do fim do decreto de calamidade pública. Obrigado. 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 Segunda chamada de votação em votação. Deputados votam agora em segunda chamada de votação. Essa emenda de número 5 de autoria dos deputados Sargento Rodrigues e Alencar da Silveira Júnior, que dá descontos na taxa de incêndio para empresas produtoras de eventos que foram muito afetadas pela pandemia de coronavírus. Os deputados estão há mais de um ano sem fazer nenhum evento, sem poder produzir eventos, porque são situações que exigem a presença de público, de aclomerações. Então, os deputados propõem esse desconto na taxa de incêndio para essas empresas que produzem eventos sociais, esportivos, culturais, de entretenimento, para poder amenizar os efeitos econômicos causados por essa pandemia. Votaram sim 68, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Registre o voto sim do deputado Dinaldino Júnior. Portanto, 69 votos sim. A presidência vai retificar também os votos dos deputados Inácio Franco e Selim do Citroacel, que por problema de conexão não conseguiram fazer a sua votação. Eles votaram sim ao substitutivo número 1, votaram não ao inciso 3º, também não ao inciso 4º, e votaram sim à emenda número 4 e à emenda número 5. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa a terceira fase da ordem do dia, com apreciação de pareceres de redação final. Solicito às deputadas e deputadas atenção para que nós possamos votar o parecer de redação final. Parecer de redação final do projeto de lei número 1016, de 2019, do Governador do Estado. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, o parecer. Em votação. Votaram sim, 65 senhoras e senhores deputados. Votou em branco uma deputada, portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei 1016, de 2019, do Governador do Estado. Enquanto aguardamos o parecer de redação final do projeto de lei 2.442, de 2021, vamos passar a palavra para a declaração de voto aos deputados inscritos, mas antes gostaria de agradecer muito os 76 deputados desta Casa. O projeto de lei 2.442, de 2021, é um projeto de lei dos 77 deputados estaduais, que se dedicaram, estudaram o tema, discutiram em 16 reuniões regionais o assunto, ouvindo mais de 800 convidados nessas 16 reuniões. Temos reuniões em Uberlândia, em Governador Valadares, em Tioflotone, reuniões em Juiz de Fora, em vários outros locais, em Passos, em Conselheiro Lafayette, em Patinga, enfim, no Noroeste Mineiro, em Unaí, em Montes Claros, ouvindo os empresários, ouvindo o trabalhador. E, por isso, chegamos a um projeto de lei que vai tratar da retomada do desenvolvimento em Minas Gerais. Um projeto que, com os recursos que arrecada, vai utilizá-los para poder apoiar, não só os empresários, mas também aqueles trabalhadores que poderão manter os seus empregos, poderão seguir adiante no seu trabalho. Isso foi realizado nesta Casa. Além disso, nas 16 discussões que fizemos, sentimos e ouvimos de cada um daqueles que participaram, a preocupação com aqueles que já estão desempregados, com aqueles mais carentes, que precisam, acima de tudo, do apoio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Estes estão com dificuldade na alimentação, estão passando fome ou têm uma alimentação precária. Me preocupa muito os dados publicados há 15, 20 dias pela Universidade Federal de Minas Gerais, de que, em nosso Estado, de cada 10 famílias, 6 famílias, 6, 60% das famílias mineiras têm alimentação precária ou passam fome. Por isso, juntamente com os deputados que assinaram comigo a emenda da criação do Força Família, nós vamos buscar ajudar a essas pessoas, para que elas voltem a ter, pelo menos, a chance de se alimentar. Ontem, após a votação das sugestões, da aprovação do projeto, solicitei ao deputado Elita Arquínio e também à consultoria da Casa, para ver se poderíamos ter alguma sobra, algo que pudesse melhor ser utilizado. E, nos 2 bilhões que serão arrecadados no primeiro ano, vimos que havia espaço para ajudar ainda mais os pobres e as pessoas que hoje se alimentam de forma precária ou passam fome no nosso país e no nosso Estado. Com isso, visto esta possibilidade, apresentei a emenda colocando o valor de R$ 600. Quero agradecer a todos os deputados que a apoiaram, que viram nesta emenda a possibilidade de apoiar quem precisa, de que é importante apoiar os empresários, que é importante manter os empregos, mas que, acima de tudo, temos que pensar naqueles que mais precisam, aqueles que não têm dinheiro para se dirigir à venda perto de casa e comprar sequer algo para se alimentar. Isso nos toca e nos toca profundamente. E eu quero, então, agradecer a todos. Esta conquista dos R$ 600 do Bolsa Família é uma conquista do Parlamento Mineiro. É uma conquista dos 77 deputados que aprovaram este projeto. E, para isso, nós vamos ter os recursos da regularização dos impostos, das dívidas das empresas, para que nós possamos atender. Se não pudermos olhar para o próximo, se não pudermos dar uma ajuda num momento como esse, infelizmente, nós todos aqui teríamos a sensação da incapacidade de legislar e de ajudar e de pensar numa sociedade melhor com os nossos gestos e com as nossas ações nesta Casa. Muito obrigado a todos. E o Força Família é da Assembleia de Minas, é dos deputados mineiros, é desta Casa. Muito obrigado. Vamos passar agora a votação do parecer de redação final do projeto de lei nº 2.442, de 2021, do deputado Agostinho Patruzzi e dos demais 76 parlamentares desta Casa. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Com a palavra, vamos passar, então, a presidência vai submeter, então, a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma do Cileges. Em votação o parecer. Em votação. Neste momento, os deputados estão votando o parecer de redação final do projeto que contém o Recomeça Minas. O projeto Recomeça Minas foi elaborado pela Assembleia de Minas para ajudar na retomada da economia mineira, que foi muito afetada pela pandemia. Ele traz diversos benefícios fiscais, como redução de multas e juros para o pagamento de débitos tributários, reduções de ICMS para vários setores, linha de crédito especiais no BDMG, até para pessoas físicas, e a concessão de um benefício pago em parcela única às famílias em situação de extrema pobreza. votaram sim 57 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o parecer de redação final. Segue agora o projeto para o governo do Estado. Deputado Gustavo Valadares solicita que faça o registro do seu voto sim no parecer de redação final do projeto 1016 de 2019. E o deputado Tiago Cota, que o voto no inciso 3 seja alterado. Vamos... A presidência informa ao deputado Guilherme da Cunha que, de acordo com o regimento, ele não pode fazer uso da palavra para discutir o parecer. Artigo 270, a discussão limita-se-á aos termos da redação e nela somente poderão tomar parte, uma vez e por 10 minutos, o autor da emenda, o relator da comissão de redação e os líderes. Nenhum desses casos se encaixa o deputado Guilherme da Cunha, que não é líder, não é relator na comissão de redação e muito menos autor da emenda. Com a palavra, por favor, registrar o voto sim na redação final do deputado Bartô, do projeto de lei 2442, também deputado Noraldino Júnior, também deputado Raul Belém. Com a palavra, para declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, deputado André Quintão. Por favor, deputado André Quintão. Presidente Agostinho Patruz, deputados, deputadas, estamos concluindo hoje no âmbito do poder legislativo uma importante tarefa, um importante processo, tenho certeza em breve, uma importante legislação. desde o início da pandemia, ainda que de maneira remota ou semipresencial, a Assembleia de Minas tem feito a sua parte. Nós temos a lei geral estadual mais completa, mais abrangente do país. Votamos legislações para facilitar a contratação temporária, para gerar condições de apoio social e econômico e, nesse momento, nós apresentamos, para análise do governo de Minas, uma legislação mais estratégica, que busca um processo de apoio aos segmentos econômicos mais afetados pela pandemia, principalmente aqueles médios e pequenos empreendedores, empreendimentos, comerciantes e empresários, além de segmentos que estão hoje vinculados à economia informal, de maneira autônoma, cooperada ou associada. Queria também destacar a importância, a partir das audiências públicas, da emenda assinada por todos os deputados e deputadas, ou por quase todos e todas, que institui um benefício financeiro em parcela única, com a votação agora da emenda 4, de 600 reais para mais de um milhão de famílias em extrema pobreza no estado de Minas Gerais. Isso é muito importante, porque essas pessoas estão com dívidas acumuladas, com débitos acumulados, é conta de água, é conta de luz, é aluguel, e principalmente, muitas delas, não estão tendo o recurso suficiente para prover um direito básico, que é o direito humano à alimentação. É de extrema importância essa votação por parte da Assembleia Legislativa. Agora, queria aqui reiterar que ela precisa ser complementada por ações próprias do governo de Minas, que ao invés de buscar, até antes da hora, uma capitalização política desnecessária, deve agora prosseguir e desenvolver os seus estudos, para que também o governo de Minas possa instituir uma renda variável que se estenda por alguns meses, porque, infelizmente, os efeitos da pandemia são de médio prazo e alguns até de longo prazo. Então, é muito importante que o governo de Minas apresente para a sociedade mineira uma proposta mais estratégica, uma proposta que pode ser financiada com os recursos do Fundo de Erradicação da Miséria, que o governo não está gastando na sua totalidade com as finalidades que a própria Assembleia estabeleceu. É fundamental que tenhamos a combinação de auxílios emergenciais com a transferência de uma renda básica de cidadania. Nós sabemos que o governo federal tem uma centralidade desde o governo do PT, governo Lula, governo Dilma, essa transferência de renda com o Bolsa Família foi efetivada. Mas se estados e municípios pudessem e tivessem também essa compreensão e complementassem essa transferência de renda, nesse momento da pandemia e do pós-pandemia, a situação social poderia ser mais bem atenuada. Então, termino, presidente, deputado Carlos Henrique, também cumprimentando pelo seu belíssimo pronunciamento, porque é um depoimento encarnado de quem, de fato, tem respeito pelas pessoas mais pobres. Eu queria dizer que a gente fez a nossa parte, esperamos que o governador Zema sancione e também institua uma renda complementar que possa ir até o fim da pandemia. Muito obrigado. Obrigado, deputado André Quintão. Fazendo o registro dos votos, sim, feitos pela deputada Ione Pinheiro, Mauro Tramonte e deputado Roberto Andrade, ao parecer da redação final do projeto 2442. Convido agora o deputado Guilherme da Cunha para o seu pronunciamento. Muito boa tarde, seu presidente. Agradeço pela gentileza da palavra. Em declaração de voto, seu presidente, eu gostaria de agradecer a todos os deputados parlamentares que apoiaram e que aprovaram a emenda que apresentei, com o apoio da deputada Laura Serrano, para que a gente dê um alívio ao empreendedor, ao comerciante, ao lojista, que está submetido ao regime de substituição tributária no recolhimento do ICMS. São pessoas cuja atividade ficou muito prejudicada quando não impedida pela pandemia e que estavam submetidas a uma injustiça muito grande de terem que antecipar impostos ao Estado de Minas Gerais no regime de substituição tributária no momento de fazer a reposição de seus esforços. Pessoas que não têm fluxo de caixa e já estão descapitalizadas e gastaram todas as reservas para fugir da falência teriam que antecipar impostos. A gente conseguiu agora a aprovação importante dessa emenda de nossa autoridade para dar a essa pessoa oportunidade de pelo menos realizar a venda, recapitalizar, ter o fluxo de caixa antes de ter que pagar os impostos. Não foi uma emenda simples, não foi fácil a sua inclusão, ela foi inicialmente rejeitada, mas com um diálogo e uma abertura para um entendimento que não foi dada pelo relator e com a ajuda decisiva da CDLBH, da AC Minas e do Minas Petro, a gente conseguiu reestabelecer, fazer a revisão desse entendimento inicial e que a emenda fosse acolhida. Agradeço então a todos os parlamentares que apoiaram a medida, agradeço, deputado Eli, pela abertura a esse diálogo e agradeço especialmente a essas entidades que nos ajudaram na luta pelos interesses da população diretamente afetada pela pandemia, nossos lojistas, comerciantes, empreendedores de toda a Minas Gerais. Seu presidente, aproveito também a fala para fazer aqui um questionamento, não sei se teria condição de me responder, que é o que eu gostaria até, é só uma pergunta antes da votação aparecer de redação final. Eu alertei durante o encaminhamento da votação do substitutivo número 1 que havia necessidade de uma pequena correção na redação do artigo 18 do substitutivo número 1 porque ela constava que estavam sendo incluídos no artigo 12 da lei do ICMS os parágrafos 87 a 96 quando em verdade estão sendo incluídos do 87 ao 97. O 97 é o parágrafo que foi incluído já no segundo turno com a aprovação da emenda que apresentei conjuntamente com a deputada Laura Serrano. Não sei se isso foi corrigido no parecer de redação final. Infelizmente, não tivemos a oportunidade desse esclarecimento antes da votação. Ficaria bastante satisfeito se o assinante pudesse prestar esclarecimento a mim e a todo o setor e os setores, na verdade, que colaboraram para que essa emenda se tornasse realidade e que isso seja informado também a todos os pares que aprovaram uma emenda que necessitava de uma pequena alteração e uma correção no texto do CAPT do artigo 18. No mais, muito obrigado pela gentileza da palavra. Obrigado a todos que dialogaram para que a gente chegasse a esse entendimento. Obrigado a todos que deram o seu sim para essa medida tão justa e tão necessária para que nossos empreendedores, comerciantes e lojistas enfrentarem melhores condições nesse momento pós-pandemia que a gente espera chegue logo e que eles consigam ter caixa, ter condições de suportar as coisas tão difíceis como que estamos vivendo. Uma luta difícil, mas uma luta justíssima. Tenho um prazer enorme de ter participado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos os falantes. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Passo agora para a declaração de voto deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, todo o povo nele que nos acompanha, técnicos da casa. Eu quero aqui hoje fazer minha declaração de voto. Votei sim ao projeto Recomeça Minas, esse projeto que é tão importante e objetiva em criar as condições para aquecer a nossa economia no Estado de Minas Gerais, gerar emprego, gerar renda, reestruturar os setores produtivos que vêm sofrendo tanto com a pandemia, os comércios, os produtores artesanais, o setor da cultura, entretenimento, enfim, um projeto muito necessário e que o Legislativo de Minas apresenta as alternativas e as viabilidades para o nosso povo. Quero destacar aqui, presidente, a emenda que cria o benefício financeiro para as famílias em extrema pobreza. O auxílio emergencial tão necessário para essas famílias e esse auxílio, presidente, que há muito nós da Assembleia Legislativa de Minas Gerais estamos cobrando do governo e sinalizando e fizemos inclusive através de legislação no ano passado para que o governo pudesse atender e assistir a essas famílias tão necessitadas. Aprovamos hoje o valor de R$ 600,00 para as famílias em extrema pobreza, para as mães, as mulheres que chefiam famílias e que vêm passando por tantas necessidades. Esse valor, presidente, em uma parcela é muito importante para aqueles, como muitos relataram no decorrer dos nossos pronunciamentos hoje pela manhã, muitos que estão passando fome. O Covid, ele mata, mata sim. já cometemos mais, já cometeu mais de 33 mil vidas aqui em Minas Gerais. Mas a fome também mata e essas famílias mineiras estão passando fome. Nós estamos acompanhando diversas iniciativas sociais atendendo essas famílias, distribuindo alimentos, ações humanitárias. Mas o nosso voto hoje, esse projeto que foi votado, que foi apreciado, que tão logo, espero, seja sancionado pelo seu governador, ele vem demonstrar a preocupação da Assembleia de Minas com a vida de tantos mineiros e de tantas mineiras. As famílias em situação de pobreza, elas crescem. Em um ano, cresceu quase 7% aqui no Estado e esse dado é da própria CEDESI. Eu quero destacar também, presidente, que é lamentável o governo de Minas que tem os dados, que tem diversos estudos. nós temos aqui no Estado a UFMG que também apresentou estudos demonstrando aí a pobreza, a falta de alimento para as famílias. É muito lamentável a gente ver que o Estado demorou tanto para tomar essa iniciativa. Mas eu destaco também que esse projeto, ele escutou a toda a sociedade mineira. Foram várias audiências públicas, foram vários encontros que nos permitiram inclusive melhorar o projeto ao longo da sua tramitação. Eu quero dizer da minha felicidade de aprovar hoje o Recomeça Minas, mais um projeto que coloca e demonstra claramente o compromisso da Assembleia Legislativa de Minas. Quero parabenizar o presidente Agostinho Patrus pela iniciativa, parabenizar a todas as deputadas e todos os deputados por termos assinado conjuntamente essa iniciativa e quero também parabenizar o povo mineiro que nos acompanha, que acredita no poder do Legislativo Mineiro e que certamente será beneficiado com esse nosso projeto aprovado. Eu seguirei cobrando e fiscalizando do governo de Minas a implementação de mais uma legislação. Eu vi também o Twitter do senhor governador. E eu quero dizer que o que eu espero agora é ver a execução desse projeto, desta lei e ver a comida no prato desse povo que tanto sofre. Vamos juntos, gente, enfrentar essa tremenda dificuldade que a pandemia nos trouxe. Estamos aqui, nós, Assembleia Legislativa, de mãos dadas, sim, com o povo mineiro através da votação de mais um projeto que cuida da vida das nossas pessoas. Muito obrigada, presidente, obrigada, senhores e senhoras deputados, e ao povo mineiro que anseia por esse auxílio. Obrigado, deputada Andréia. Convido agora o deputado Bartô para a declaração de voto, mas antes, deputado Bartô, quero fazer o registro também do voto sim do deputado coronel Sandro. coronel Sandro votou sim na votação da redação final. Deputado Bartô. Presidente, muito obrigado. Aqui eu venho da declaração de voto nesse tão importante projeto, chama-se Recomeça Minas, se ativa aqui da Casa da Assembleia, que contou com a assinatura de todos os deputados, um projeto que literalmente é a chance de Minas recomeçar novamente. Um projeto que abre mão de flexibilização dos pagamentos de impostos, pagamentos de multas, lidar com toda essa questão da pandemia, realmente é um auxílio do Estado junto à iniciativa privada. Lembrando que esse auxílio é um auxílio no fato de que ele diminui a intervenção dele junto a essas empresas. E aqui sempre fica aquela frase tão famosa, que muita ajuda quem não atrapalha. Então, só do Estado não intervir tanto com multas, com impostos, isso sim já vai dar um bom incentivo para essas empresas. Então, não poderia deixar de assinar esse projeto junto com o autor, que seria o presidente, bem como de votar junto ao projeto como um todo. Teve três questões aqui que eu preciso salientar, meu voto foi contra. Um foi com relação ao inciso 3, onde fala da parte do benefício, o benefício estava no meio do projeto como um todo, e ali é onde eu tive a oportunidade de poder impedir que o benefício seja dado a essa parcela, ou seja, pessoas que estão no exterior receber esse benefício. Acho que por si só já mostra incoerência, porque qualquer pessoa que está no exterior já está numa condição de, vamos dizer assim, acima de quem está no nível da miséria, e bem como também votei contra a parte que estaria retirando o impedimento de pagar aos presos esse auxílio também. sou totalmente contra qualquer auxílio a preso, acho que a gente deve sim focar nossos esforços a quem está aqui fora, a quem está trabalhando, a quem realmente representa tudo aquilo que a gente defende, e com relação aos presos, a gente tem que dar só mesmo a punição cabível a eles, e quiçá cobrar também o custo que ele oferece para o Estado, porque além do dano causado à sociedade, tem o custo de se manter ali dentro todos os dias. Então, por isso que eu votei não. Também tem a questão do auxílio, que anteriormente eu votei sim por se tratar de uma votação em bloco, onde tudo se passa junto e você tem que analisar o conteúdo de tudo ao mesmo tempo, então você releva as partes que você é contra, se você entende que a ideia como um todo é boa. então por isso que anteriormente eu votei sim porque eram várias questões juntas, mas uma vez que ele ficou apartado, uma vez que ele ficou sozinho, eu votei contra e aqui fica muito claro como que funciona a lógica do Estado. O Estado vai lá, te quebra suas pernas, te proíbe de trabalhar e depois vem te oferecer uma muleta, te oferecer um auxílio, como se fosse o Estado todo bondoso para poder ajudar. então eu acredito que a melhor forma que a gente tem de ajudar essas pessoas é literalmente diminuindo a presença da intervenção estatal, diminuindo o tamanho do Estado, diminuindo o peso do Estado, assim como é a ideia deste projeto Recomeça Minas e oferecer mais oportunidades para que as pessoas possam trabalhar. Porque quando você está dando dinheiro a elas, quando você dá o peixe a elas, você mantém elas no seu cabristo. Você não dá dignidade. A dignidade se dá a partir do momento que você dá a condição dela mesma conseguir o seu peixe, dela mesma conseguir sua renda. E é nesse sentido que vocês vão ver este deputado aqui trabalhando, porque é nesse sentido que eu rogo todos os meus trabalhos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Bartô, também faço o registro de retificação do voto à emenda número 4 do PL 2442 de não, do voto não para o voto sim do deputado Arles Santiago e também retificando aqui o registro da participação e da fala da deputada Ana Paula, fazendo a correção. E desde já peço à deputada Ana Paula o equívoco da troca dos nomes. Convido agora o deputado Arles Santiago para a declaração de voto. Caro presidente, realmente é um dia muito feliz para o parlamento. E a gente fica satisfeito de ter um presidente como Agostinho Patrus que conseguiu pensar nessa questão do Recomerça Minas, adiantando inclusive as ações do governo do estado e o parlamento fazendo esse projeto que vai possam corrigir os seus débitos com os impostos e aí poder voltar para o mercado de trabalho, resolver seus problemas com os seus funcionários e quem sabe até gerar mais empregos. Além disso também a questão desse auxílio emergencial que o ideal é que não houvesse tanta dificuldade para o empresário trabalhar mas já que foi dessa maneira vamos então atender as pessoas mais carentes e a ideia foi de um valor de 500 reais e que aí agora o presidente conseguiu pensar levantar e aumentar aí mais 100 reais indo para 600 que foi a emenda 4 que naquelas votações de primeira emenda negativa segunda, terceira, quarta alguns se confundiram e eu quero colocar que a gente é favorável a poder pagar em uma parcela única esse exemplo dos 600 reais e no mais é pedir para que o Estado aproveite essa recomeça Minas e venha a recomeçar a trabalhar e facilitar a vida de quem quer empreender por exemplo aqui em Montes Claros nós estamos com um projeto parado lá no Igan um projeto lá no distrito de São Pedro da Garça um projeto de irrigação que vai gerar 300 empregos diretos com carteira assinada e que a dificuldade no meio ambiente vai complicando e a pessoa fica exasperada de poder produzir empreender e gerar empregos inclusive na segunda feira estarei indo para Belo Horizonte para estar com o Fernando Passalho para que essa questão possa ser resolvida na área do Igan e essa outorga ela possa realmente sair não demorar tanto como ainda está demorando e aí gerar aí mais esses 300 com indústria petroquímica que quer instalar e se o Fernando Passalho e a Secretaria da Fazenda conseguirem conversar e facilitar que essa instalação venha aqui ela poderá se instalar na cidade de Pirapora que eu conversei com o pessoal representando os empresários é uma indústria da área petroquímica e que ela poderá montar pequenas indústrias e a gente está colocando aí parece que vão poder ser mais de uma aí uma seria em Pirapora outra em Vaza da Palma e a gente quer então que o Estado possa ser um bom parceiro que esse recomeça e que o Estado possa ser um bom parceiro já melhorou muito do governo anterior para esse mas ainda pode melhorar mais um abraço para todos os deputados e principalmente para o presidente Agostinho Patrus que teve a sensibilidade de poder fazer essas proposições e nós fomos juntos um grande outro grande abraço deputado Arles Santiago convido agora o deputado Bruno Engler para sua declaração de voto obrigado presidente Carlos Henrique boa tarde a todos os colegas a todos aqueles que estão acompanhando primeiramente na declaração de voto esclarecer assim como fez o deputado Bartô que votei pela manutenção dos incisos terceiro e quarto por entender que são condicionantes importantes para a concessão do benefício de 600 reais eu não acho que caiba o benefício a quem está residindo fora do nosso país eu entendo que pode ser algo difícil de fiscalizar mas isso aí é papel do governo a gente não tem que ficar dando um dinheiro que é curto como o líder de governo bem colocou para pessoas que estão fora do nosso país e quanto inciso quarto porque da mesma maneira não entendo que a gente deve ficar dando auxílio para quem está preso em regime fechado e daí o fato de eu ter votado pela manutenção mas o que eu quero falar aqui senhor presidente em primeiro lugar parabenizar parabenizar o presidente Agostinho Patrus parabenizar essa casa como um todo pela aprovação desse projeto um projeto muito importante para a retomada do crescimento econômico em Minas Gerais para que de fato aqueles que empreendem e geram emprego e renda no nosso estado possam recomeçar mas eu queria aqui fazer uma ressalva um lamento de dizer que ontem na comissão de fiscalização financeira orçamentária eu propus uma emenda para que nós anistiássemos as multas as caçações de alvará todos aqueles empecilhos que foram impostos em virtude da pandemia porque infelizmente muita gente ficou desesperada ao longo dessa pandemia muita gente ficou sem o seu ganha-pão sem ter o que pôr no prato dos seus filhos e às vezes funcionou assim de maneira clandestina abriu a meia-porta desrespeitou algum decreto da onda roxa e foi multado e punido por isso e se a gente vai falar de recomeça Minas então a gente tem que dar uma chance de recomeçar do zero porque é muito fácil para nós deputados que estamos com o nosso salário caindo em dia sem problema nenhum com a assembleia fechada ou aberta julgar essas pessoas que por volta desrespeitaram sim as regras sanitárias das prefeituras do estado mas porque precisavam garantir o sustento de suas famílias e foi arguído na comissão de que não poderia entrar no recomeça Minas por se tratar de não se tratar de matéria tributária uma vez que multa não é matéria tributária mas no próprio recomeça Minas a gente fala de créditos do BDMG que não são matéria tributária foi falado na comissão que não poderia ser algo de iniciativa aqui dessa assembleia porque as multas são aplicadas pelo município mas na própria onda roxa que é uma deliberação de um conselho do poder executivo estadual se fala da aplicação de multas se fala da cassação de alvarás quer dizer um conselho de pessoas não eleitas indicadas pelo governador pode punir mas nós os 77 representantes do povo eleitos nessa casa no entendimento da FFO não tem o poder de anistiar de dar uma chance para as pessoas recomeçarem do zero e não sei ali se numa tentativa de consolar no apoio mesmo que eu sou amigo dos colegas da comissão muitos falaram que entendiam que a gente não poderia encaixar a emenda no projeto mas hipotecaram o seu apoio caso eu viesse entrar com um projeto de lei autônomo para tratar desse tema o problema é que o projeto de lei já existe é o projeto 2016 2020 só que ele não entra na pauta e não entra na pauta não por uma perseguição a mim mas porque as comissões ficaram paradas porque a gente não teve o trâmite dos projetos e a gente não teve oportunidade ninguém está tendo projeto na pauta e tivemos oportunidade agora sim de colocar essa emenda no Recomeça Minas para dar uma alternativa melhor de recomeço para essas pessoas para que as pessoas não recomeçassem com esse passivo de multas com esse problema de alvará caçados em virtude das restrições que o Estado tão pesadamente impôs sobre aqueles que geram emprego e renda no Estado de Minas Gerais por isso eu faço aqui um apelo desta tribuna a todos os colegas aqueles que na comissão ontem hipotecaram apoio ao projeto autônomo ao presidente desta casa aos líderes se há de fato esse apoio a um projeto autônomo o projeto autônomo já existe e eu gostaria muito que a gente pudesse sim votá-lo para complementar a ajuda que nós votamos hoje que é muito importante e aqui parabenizo o presidente a todos os deputados mas que a gente possa continuar ajudando ajudar um pouquinho mais quem tanto sofreu nessa pandemia que dentre diversas pessoas são aqueles que empreendem geram emprego e renda no Estado de Minas Gerais muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Bruno cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira dia 4 de maio às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada ficam desconvocadas as extraordinárias previstas para hoje às 14 horas e às 18 horas levanta-se a reunião uma boa tarde a todos você acompanhou a reunião extraordinária de plenário da manhã desta sexta-feira parlamentares aprovaram em segundo turno o projeto de lei 2442 de 2021 que traz o plano Recomeça Minas o plano foi elaborado pela Assembleia para ajudar na retomada da economia mineira que foi muito afetada pela pandemia o Recomeça Minas prevê incentivos para a regularização de dívidas com o Estado e o uso desses recursos para a desoneração dos setores mais impactados pela crise o projeto tem assinatura dos 77 parlamentares e o primeiro signatário é o presidente Agostinho Patrus para incrementar o PL foram realizadas 16 reuniões virtuais com representantes de todas as regiões do Estado o Recomeça Minas traz diversos benefícios fiscais como redução de multas e juros para o pagamento de débitos tributários reduções de ICMS para vários setores linha de crédito especiais no BDMG inclusive para pessoas físicas e a concessão de um benefício no valor de 600 reais pago em parcela única as famílias em situação de extrema pobreza a data limite para o pagamento por parte do governo é o dia 1º de agosto de 2021 no texto aprovado em primeiro turno esse valor era de 500 reais mas uma emenda de segundo turno no plenário de autoria do deputado Agostinho Patrus aumentou o valor para 600 reais outra medida em favor da população carente prevista no projeto é a isenção total até 90 dias após o término da vigência do estado de calamidade pública no estado da carga tributária relativa ao ICMS sobre produtos da cesta básica então o projeto foi aprovado em segundo turno aqui em plenário e segue então para a sanção do governador e a cobertura completa dos trabalhos você acompanha ao longo da nossa programação no nosso site e também nas nossas redes sociais continue conosco TV Assembleia Política ao Vivo Transparência no Ar Transparência no Ar